Olá gente, muito bom dia. Hoje, dia 6 de julho de 2016, sejam todos bem-vindos aí. Hoje, primeira aula prática do curso Estratégia e Time, aula ao vivo durante o pregão. Eu me chamo Igor, sou trader há 12 anos, todos os dias operando no mercado. Espero que vocês aproveitem o dia aí, que seja um bom dia. Então, queria confirmar com vocês no chat se está tudo ok aí. Bom dia, gente. Bem, queria começar o dia aqui mostrando um padrão da minha tela, que eu vi o colega perguntando a preparação para o dia. Durante hoje, quarta-feira e sexta-feira, nós vamos fazer isso. Então, deixa eu mostrar a minha tela aqui rapidamente, para a gente não perder muito tempo com isso. O áudio está bem para vocês? A imagem, tudo ok? Bem, galera, todo dia, antes de abrir o pregão, eu venho nesse site aqui, que ele é o investing.com. Então, você pode digitar esse nome aqui, tá? Investing.com. E aí, a primeira coisa que eu faço é clicar aqui, sobre índices futuros. Tá certo? Eu clico, clico, e aí eu vou dar uma olhada em como é que está lá fora, mercado internacional, Estados Unidos e Europa. E aí, a gente está vendo que está tudo negativo, né? Ou seja, a perspectiva da nossa bolsa é queda. Então, eu já tenho uma ideia de como o mercado vai abrir. Vai abrir caindo, tá certo? Outra coisa que eu faço sempre é entrar no site do Trade On Vivo, E aí, quando carrega o site, eu clico aqui sobre conteúdo, calendário econômico. Já tem um calendário aqui. E ele me mostra a agenda do dia no horário de Brasília, né? Quais são os horários que têm notícias importantes, né? Então, cada um tourinho é baixa relevância, dois tourinhos, média relevância, e três tourinhos é uma notícia de alto impacto. Normalmente, eu só dou valor para as notícias dos Estados Unidos e da Europa, tá? Que são as que podem impactar. Então, a gente consegue ver que 11 horas da manhã vai ser a notícia relevante, e às 15 horas da tarde também, às 3 da tarde, a gente vai ter outra notícia relevante, que é de alto impacto. Então, se vier algo diferente do que o mercado está esperando nessa notícia, ela tende a mexer com o mercado. Então, cabe a gente ficar atentos aí, tá bom? Bem, por hoje é só, nessa questão. Deixa eu voltar aqui para mim. Queria bater um papo com vocês, no sentido de pegar um pouco as dúvidas de vocês e... Você tem que apertar F5. Deixa eu ajudar a Elayne aqui, ó. Refaça o caminho novamente. Elayne. Pessoal do chat aí que já está vendo, se puder ajudar os demais que estão no chat e ainda não conseguiram chegar, é legal, tá? Galera, hoje, na quarta-feira, eu queria tirar dúvidas sobre as estratégias. E aí, na sexta-feira, com as dúvidas sanadas já, com boa parte do questionamento, a gente fica mais para o operacional mesmo, tá certo? Queria saber se vocês concordam, se tem alguma dúvida, tá bom? Lembrem-se, esse Hangout, ele deve ter uns 10, 12 segundos de delay em relação ao que eu falo. Então, vocês vão precisar prestar bastante atenção num primeiro momento aí, tá? Já estamos no ar. O objetivo hoje é a gente comentar sobre a estratégia de abertura. Estratégia Scalper Pescaria. Estratégia Operação de Alvo. E a estratégia Dados do Pregão, que é Operação com VWAP e Ajuste, tá bom? Bem, vamos pegar aqui. Estou com a página da Clear aberta. O que eu estou observando? Então, olha só. O índice está abrindo na mínima de ontem, 52,250. A mínima de ontem é 52,230. Então, ele está rompendo o fundo, continuando a queda. Então, aquela história que a gente comentou sobre 50 do mercado, devido ao cenário lá fora está negativo, que aqui iria abrir em queda, está se pagando, tá certo? O nosso amigo dólar está abrindo e subindo. Então, espero que vocês consigam enxergar. Aqui que está o valor da abertura, está vendo? Ele deve acompanhar o índice cheio aqui, que é o 52,050. Então, a gente está abrindo e caindo. Vamos para a página agora. E vamos dar um comentário. Quais são as principais dúvidas de vocês a respeito da estratégia? Preciso que vocês falem para mim quais são as principais dúvidas em relação às estratégias, para a gente poder deixar tudo mastigadinho para todo mundo. Porque assim, a estratégia funciona? Funciona. Mas será que vale a pena entrar em todas elas? Vocês já se perguntaram isso? Será que o mercado é tão simples que se eu for apenas por uma regrinha básica, vai funcionar? Onde é que eu melhoro o meu desempenho? É isso que eu me perguntei ao longo da minha vida de trader. Foi assim, eu tinha estratégias que funcionavam, mas ao mesmo tempo eu não conseguia extrair valor. Eu vejo um monte de gente aí que o cara ganha, perde, ganha, perde e acaba se enrolando, tá certo? O mercado abriu, vamos dar uma comentada no mercado só para vocês entenderem aí o que está para acontecer ou o que ele sugere acontecer, tá certo? Então olha lá, o mercado abriu. De primeira maneira, gente, de primeiro ponto de vista, olhando o gráfico de 15 minutos do INSS, você já consegue ver assim, ó, o preço estava na média de 15 e caiu. Então, o que a gente pode pegar? Este movimento contra este e identificar o alvo da operação. Por exemplo, eu sei que o índice sugere cair até 51,400. Se eu não quiser ser tão otimista, o que eu posso fazer? Eu venho, pego a máxima de ontem, e aí eu vou diminuir um pouco do meu alvo. Então, no pior dos cenários, eu sei que ele está caindo até os 51,850. É isso que eu sei que está acontecendo. E aí, por que eu sei que está acontecendo? Porque ele rompeu o fundo e aí a gente vai trabalhar com a hipótese que o mercado move-se em tendência. Ou seja, ele repete o movimento anterior, tá? Por isso que eu estou imaginando que se for cair, ele vai cair até lá. Maravilha, Igor. Beleza. Então, você está falando que a sugestão que tem aí para o dia é de queda. Perfeito. Olha um minuto. Olhando para um minuto agora, eu tenho alguns pontos de vista a observar. O preço está longe da média. Eu sei que ele volta na média. Então, num primeiro momento, imagina que eu venda a 52.100. Eu tenho que supor que ele vai fazer uma correção até a média móvel. E aí eu penso nisso, não como ele vai fazer. Eu penso nisso assim, e se ele voltar? E se eu estiver vendido? Aí eu vou falar assim para você, bem, eu não vou aguentar tomar 400 pontos, 300 pontos de stop aí, caso ele volte para a média. Então, eu consigo ver que assim, em termos de momento, não é a melhor situação para mim ficar posicionado na venda. Ah, mas ele pode cair? Claro que ele pode cair. Ele pode subir? Claro que ele pode subir. O que eu consigo julgar é exatamente a questão de probabilidade de eu me estrepar. E aí eu não quero me estrepar. Acredito que vocês não querem se estrepar. E isso é o que vai fazer total diferença. Não é porque tem um rompimento sugerido, não é porque tem... Como que eu vou usar a palavra? Uma operação sugerida, que eu vou falar assim para vocês, olha, vamos entrar. Pois é, o... O Sacho, eu peguei a operação de retorno à média. Porém, o mercado ontem estava muito difícil. Então, pensa o seguinte, Sacho. O mercado, ele move-se em alguns dias com muita facilidade. Tá certo? Outros dias é difícil. Então, se você olhar para o dólar ontem, o dólar é muito difícil. Então, tem dias que nem eu vou ganhar, nem vocês vão ganhar, nem ninguém vai ganhar. Porque se torna difícil. O preço longe da média, ele vai voltar para a média. Você sabe disso. Então, vamos pensar assim numa lógica para você imaginar. Eu quero operar, fazer a operação da abertura. Para mim, a operação de abertura hoje, como ele abriu, fora daquele padrãozinho que vocês ainda não conhecem, porque o vídeo não está disponível, mas eu já gravei. É o seguinte, a consolidação de 15 não estava vigente. Então, é muito difícil fazer uma operação vendida, porque ele já abriu 500 pontos para baixo. A operação de abertura, ela tem que ser uma abertura estável, ou com um gapzinho na quebra da linha de tendência, da consolidação de 15 minutos. Aqui, longe da média, você sabe que ele vai voltar para a média. Outra coisa que é importante, é um cenário assim. Você tem que julgar quantos contratos você opera. No caso aqui, eu estou com 16. Vamos trabalhar que 16 seja... Bem, quando eu estou muito confiante, quando o mercado está muito legal, eu vou usar 16 contratos. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, só que é para vocês entenderem. Do ponto de vista atual, eu consigo já ver que o mercado está sugerindo subida. Aí você vai falar, por que subida, Igor? Porque já dá para ver um mínimo de tendência aqui, ó. Repara só, você já consegue ver que, a partir desse ponto, você tem uma tendência montada. O mercado já fez uma característica de tendência. Só um detalhe para vocês. Nós teremos hoje, das 9h ao meio-dia, depois das 14h às 17h, depois, na sexta-feira, das 9h ao meio-dia e depois das 14h às 17h da sexta-feira. Tentem não encher o chat com perguntas fora do contexto agora. Por quê? Porque senão fica uma coisa de maluco. Eu vou para um lado, eu vou para o outro e vocês não pegam o esquema certo. Tentem entender o comportamento do preço agora na abertura. Façam perguntas referentes à abertura. Daqui a pouco a gente vai mudar o tema. O mercado vai configurar, vai fazer assim. Pô, vai configurar uma estratégia de pescaria. Aí a gente fala sobre pescaria. Para melhorar o entendimento de vocês, tá bom? Eu vou sempre ler a pergunta e responder para a pessoa, até para ficar registrado qual era a pergunta, para as pessoas que depois forem assistir, elas consigam identificar aí, tá? Então, com esse cenário aqui, gente, você tem o primeiro ponto que você deve observar. Para mudar e falar que vai cair, nós temos já que perder o 100. Então, o mínimo de valor na venda é o 100. Antes de 100, agora, você não consegue ver venda clara. Porque você está dentro de uma tendência de alta, dentro de um tempo que é menor que um minuto. Então, vou vender. Puxa, a expectativa é que eu perca agora. Porque tem um tempo menor contra. Agora, vamos supor que eu estou vendo a notícia, sei que o cenário é cair. Então, o que eu vou fazer? Operando 16 contratos. Eu vou vender aqui, ó. Por quê? Porque eu acho que ele já vai cair. Um exemplo. Só que quanto que eu vendi? Dois. Pensa o seguinte. Esses dois é para mim conseguir vender bem colocado no 100. Eu estou trabalhando com essa hipótese, tá? Por que eu vendi dois? Porque eu sei que eu estou contra o mercado e ele pode voltar na média, porque é a regra. Então, sabendo que eu estou antecipando uma venda, que eu estou no risco, eu tenho que ser prudente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a prudência nas minhas operações. Inteligência. Você sabe o que ele tende a fazer. Você sabe que está longe da média e vai tentar ir na média. Ah, ele pode não ir. Ok. Pode não ir, eu vendi pouco. Porque a chance de eu estar errado é grande agora. É diferente, por exemplo, se em determinado momento você pega o índice nesse ponto aqui. Eu vou dar um exemplo. ele de repente fez a perna um fez uma dois e aí você está olhando ele aqui embaixo. Aí quando ele vai romper o fundo aqui a sua chance de estar certo ela aumentou muito. E aí você consegue aumentar o número de contratos. Então, o que eu quero dizer com esse primeiro momento? Existe um negócio que chama probabilidade. Então, no atual momento a probabilidade de você estar certo vendido é pequena. Aí a ideia ou você vai vender esperando um sinal de venda ou vai vender na média ou vai vender no risco que é o que eu fiz. Mas sabendo que a sua probabilidade de estar certo ainda é baixa. A chance de perder é tão grande quanto a de estar certo. E aí por que eu estou falando isso? por dois fatores. Primeiro fator o preço está longe da média você já sabe que normalmente ele volta para a média. O segundo fator é visível no gráfico. Então você já consegue observar que por mais que eu ache que ele vai cair o preço está sugerindo que está subindo. E a gente precisa enxergar mudanças no comportamento para que você comece a ter o mercado vindo a seu favor. Então é preciso visualizar essas mudanças. Com as mudanças vigentes você conseguindo identificar é até capaz de você fazer uma boa operação de venda. Mas a questão da previsibilidade você sabe o que ele está fazendo ele está mostrando para você. Então não dá para ficar vendido grande contra a tendência. então repara a questão dos tempos gráficos que eu passei lá no curso o mercado está mostrando aqui para você um dois três foi aqui voltou aqui fez aqui voltou para cá existe uma mudança de comportamento só que a característica ainda é de alta perna um é uma tendência isso aqui é uma tendência mas é uma perna dois ele ainda poderia fazer isso e aumentar o tamanho do movimento então não dá para ficar grande ainda por que eu chamo isso? isso aqui é eu tenho dois cenários presentes dois cenários quando eu tenho dois cenários quer dizer que eu posso estar certo mas eu posso estar errado dois cenários tem que esperar não é hora de se expor não é hora de estar grande ok? quanto a essa parte da abertura a questão de longe da média gente perto da média probabilidade tamanho de mão nesse primeiro momento aqui vocês entenderam o porquê que a gente tem que ser prudente aqui? a possibilidade de compra é correto Leda só que você está contra a tendência então assim o problema é achar o stop dessa operação eu até sei que ele vai voltar na média porém o stop da operação é terrível porque normalmente o índice vai lá ele vai beliscar o fundo vai romper o topo por que? aí tem outro fator quem acompanha o mercado tem que pensar o seguinte a gente tem o índice precificando na ideia então assim ele está imaginando como é que as ações vão abrir e aí ele pode ter nessa abertura precificado para mais ou para menos e aí quando realmente as 10 horas as ações abrirem ele vai olhar o que ele fez puxa exageramos ele vai corrigir mais puxa precificamos pouco tá certo? aí é que está o lance então a gente sabe que praticamente na abertura o índice vai fazer apenas um movimento direcional no começo e depois vai esperar as ações e depois das ações abertas nós vamos esperar o Dow Jones que abre meia hora depois por que? ele é que dá o ritmo natural então se ele realmente cair vai ser certo por que que eu coloquei uma venda aí só para ficar aí só para vocês entenderem o gerenciamento de risco ele está baseado na sua atitude então por exemplo se eu vender 50 contratos agora e ele romper esse topo que está sugerindo ele sugere fazer o que? perna 1 para cima e uma perna 2 para baixo ele fala assim eu vou até 335 e o que que é o 335? é a média móvel de 1 minuto aquilo que quando ele abriu lá no 100 eu tinha ideia que ele iria fazer então assim se eu tiver muito grande é óbvio que eu não vou sustentar a minha mão porque assim eu vou perder muito dinheiro e aí não vai dar certo então eu tenho que ser o estrategista eu tenho que marcar uma estratégia para que caso eu esteja certo eu ganhe dinheiro no começo aqui não tem muita regra ele abriu com gap de baixa ele dá uma distorcida no MACD ele dá uma distorcida nas médias porque existe um buraco existe um buraco entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje ou seja o MACD e a média móvel ficou maluco não está contando isso então precisa aí ter a gente tem o MACD no 1 minuto 89 então o MACD se vocês levarem em conta ele só vai ter um valor após 89 velas que são uma hora e meia de negociação ou seja quando der 10 e meia da manhã ele vai estar assimilando tudo que fez o dia de hoje e aí ele consegue pegar o dia de hoje as médias móveis são a 21 e a 42 então elas só vão passar a ter valor após 42 delas ou seja você teria 42 minutos para elas começarem a tirar a leitura do que aconteceu hoje então a operação de média móvel agora no começo do dia antes dos primeiros 40, 45 minutos não tem nada de útil aí ah puxa eu fiz o curso lá mas você falou que se batesse na média venda poxa mas aqui é aula prática teoria é uma coisa a prática é outra então vocês precisam entender como é que o mercado está se comportando ok vamos lá eu preciso dar as dúvidas quanto a isso é importante é importante para que vocês não estraguem o dia de vocês logo no início vocês tem que saber que o mercado ele é algo insano ele é algo incontrolável imponderável então ao mesmo tempo que ele é vamos dizer assim existe um ditado que diz o seguinte é o dinheiro mais fácil aliás é o dinheiro fácil mais difícil do mundo de se conseguir bolsa de valores por quê? por questões psicológicas então qual que é a ideia de você vender pouco agora ou ficar de fora aguardar é você manter o psicológico em dia se você tiver positivo o seu dia é bom se você tiver negativo o seu dia é ruim por questões psicológicas ninguém gosta de perder não tem esse papo qualquer outra coisa é balela importante eu nunca falei isso pra ninguém que assim o MACD a média móvel elas tem um valor após o número de velas que elas representam estar plotados no gráfico agora por que eu nunca falei isso? porque eu acho que é uma coisa óbvia você tem a média de 21 e 42 abriu com gap você vai considerar a vela na quinta vela entendeu? a média móvel na quinta vela o MACD cruzou com gap de baixo não tem sentido entendeu? então é preciso é o tipo da coisa que você tem que observar o MACD são 89 períodos são 89 velas pra ele começar a dar uma informação de qualidade a média móvel 21 e 42 então quando tiver 21 velas a média de 21 vai começar a plotar a posição certa do dia ou seja tudo que tá pra trás não vale nada a partir da 21 ele vai tá ó essa média aqui é legal a de 42 ainda vai tá faltando 21 média 21 velas pra chegar nela então isso aí é detalhe tá bom? outra coisa importante no começo do dia o valor up tá certo? o valor up é uma estratégia muito forte mas se vocês observarem o motivo do valor up ser construído na tela é o número de contratos negociado em determinado valor no começo do dia tá tudo fechado então ninguém tá se apostando muito forte não tá dando ritmo pro jogo então o valor do valor up nos primeiros 50 minutos uma hora é baixíssimo também muitas vezes ele até funciona mas o valor é baixo então assim o que que nós queremos? eu quero ganhar dinheiro o que que significa ganhar dinheiro? são trades com alta probabilidade de acerto e com maior chance de êxito num primeiro momento o valor up não tem nada então assim eu vejo as pessoas misturando ah, batendo aí que nem tá em cima do valor up tá brigando mas é por quê? porque não teve lote nenhum negociado e assim o valor up não vai distanciar então dá a impressão que ele tá parando no valor up que ele tá brigando no valor up mas na verdade o valor up tá sendo construído não é o valor que tá ali agora o índice abriu caindo tá agora andando de lado esperando as ações e é claro como ele só andou de lado o valor up tá na linha reta e aí dá a impressão que o valor up tá segurando ou não mas não é o valor up nesse caso ok? então você até tem a referência porque você sabe que o preço vai voltar pra média tá certo? se chegar na média o Tiagão eu até inicio uma venda mais pequena porque eu sei que a probabilidade de dar errado é grande ainda porque não se ajustou para o dia a média um a média uma que dia são dois indicadores que eles vão captar tendência tá? são indicadores de tendência então eu preciso que tenha o número de velas mínimo pra ele tá marcando o que aconteceu no dia e aí ele vai te projetar por exemplo um minuto ele vai te projetar as próximas velas de um minuto tá certo? então se eu for operar de manhã eu não posso ter uma referência por exemplo o MACD tá cortado pra baixo não vai romper topo é uma mentira até porque se você levasse em conta o dia anterior o topo que ele tem como referência tá aqui que é a máxima de ontem o fechamento ou aqueles 600 né que é o finalzinho do dia ali então repara 600 do do índice ontem se você levar em conta 89 velas olha só você vai pegar daqui pra cá ele tem 84 velas então o topo que o MACD fala que não passa é esse não esses aqui entendeu? a partir dos 45 minutos ó já dá pra usar o o o o o o o o ajuste vai funcionar no início do dia tá certo mas o ajuste é diferente aqui no gráfico eu tenho o ajuste índice 52 597 olha lá como a gente vai agora só se portar eu sei que o mercado tende a não andar muito mais e aí eu vou te explicar por quê? porque ele não deve cair agora repara só as ações estão fechadas ele não tem nem ideia de como as ações vai abrir ele sabe que é caindo mas quanto não então por exemplo esse aqui é um rompimento que não dá pra se pagar tá? esse aqui porra vai cair pro 700 sem as ações estar abertas ele vai precificar muito não é o momento então o que que eu quero só entender primeiro mostrar pra vocês como o dia de baixa você vendeu dois contratos aí vai pra cima vai pra baixo o transtorno é pequeno porque está pequeno agora eu quero a sugestão que ele vai cair mais outra coisa que eu gosto de fazer bastante e gostaria que vocês entendessem deixa ele cair mais um pouquinho aí se ele cair eu vou mostrar que é o controle do psicológico tá? vamos lá deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui importante porque o chat já está bombando aqui e aí pode passar então Tiagão é exatamente isso o MACD a média agora não tem muito valor é o topo anterior de ontem lá os 600 então porra ele estava no 600 caiu pro 0 050 ele pode voltar 50% disso então provavelmente em relação a ontem a máxima do índice hoje tenderia a ser por volta de 350 a 400 isso se ele for cair então eu ainda sei que ele pode subir aqui entendeu? porque em relação 615 que é a máxima repara que olhando pro mercado você teria aquela linha de tendência vem lá de cima e aí a linha de tendência que está vindo de lá de cima ó ela vai limitar a subida exatamente não na média de 1 mas na média de na linha de tendência né? e aí a linha sugere 400 dependendo da velocidade que ele cair ele vai chegar aqui tá certo? ou da velocidade que ele subir ele pode chegar aqui então o melhor ponto de venda tá aqui ou vamos dizer ele pode subir aqui então ainda tem foco pra compra tem foco pra venda não dá pra dar uma agora de desavisado ficar pendurado no fundo você não pode comprometer teu dia lembra da história que eu falei lá na regra dos tempos gráficos vocês tem que tornar estatística olha a estatística aqui ó novamente ele vai mudando ele vai trabalhando então ó ele mudou ele índice né? que eu falo do nome tratou ele com carinho pra ele me dar dinheiro olha só ó só que inverteu sim pode cair sim ele pode fazer um e começar a cair só que a gente não tem isso evidente o que a gente tem ainda é uma situação de dois cenários dois cenários você sabe que é baixa probabilidade quando eu falo isso é porque dá pra ver que o tamanho da tendência de vermelho pode ser dado como uma perna 1 de azul e a tendência de baixa de vermelho ainda tá na retração de 50,618 por isso que eu não posso exagerar agora porque eu posso tá errado e ele pode perder eu tenho que esperar a característica mudar então vamos supor se eu acho que ele vai subir eu estaria pegando assim ó perna 1 e uma perna 2 então ele tem suporte entre 150 a 130 120 puxa abaixo de 100 eu começo a entender que não existe mais característica de subida antes do 100 não dá pra fazer nada e é isso que eu tô de olho ok? a característica sugestivamente ainda tem a possibilidade de a máxima do fechamento até a mínima do dia perna 1 mínima do dia pra máxima de hoje perna 2 e aí ele tá gerando uma 3 e vai cair existe essa possibilidade? sim ok só que isso aqui ainda é uma perna 1 pra cima e existe a possibilidade disso ser uma 2 e aqui ele ainda fazer a 3 e eu sei que aquela linha de tendência do dia passa no 400 então eu começo a entender que estatisticamente falando a chance de eu vender aí é 50% de ganho 50% de gain eu sei que na abertura ele tem de não afastar muito porque ele tá esperando as ações abrirem então puxa eu só vou me alavancar ficar vendido no fundo aí se eu quiser então qualquer operação que eu faço independente se eu vou ganhar ou se eu vou perder eu já tenho que ter na cabeça eu vou entrar e tenho que fechar porque senão ele vai me dar o ganho e vai voltar tudo porque na hora que as ações abrirem ele vai voltar ou vamos dizer assim é provável que volte ok sabendo dessa informação tá eu tenho a opção de fazer um cenário aqui que eu gosto bastante qual que é o cenário que eu gosto bastante eu trabalhar a minha mão olha só não tem a operação de abertura não foi validada a estratégia de média móvel ela vai passar agora a gente já tem perna 25 velas só então minha média é 42 tá boba não é legal ainda tá então deixa eu fazer um comentário pra você aí o colega ó que tá fora de foco não é a Graziele Graziele ó isso aí que você tá assistindo é um player do YouTube tá certo eu vou mostrar rapidinho que aí fica legal pra todo mundo tá você vai pegar o seu player do YouTube aí vou abrir um YouTube aqui ó só pra você ver e aí você tenta melhorar aí o teu foco tá ó dá um pause ó pause aí aí é um player do YouTube que você tá vendo então você vai clicar nessa engrenagem aí você vai vir aqui ó qualidade clica e põe HD aí você vai ver bonitinho tá bom Graziele ou melhor do que tá olha lá eu vou agora otimizar minha mão olha só gente vou fechar aqui ó um contrato olha o que é otimizar a mão eu aposto na tendência de baixa porém entendo que o mercado só vai andar depois das 10 horas quando as ações estiverem abertas então eu fui lá fechei metade da minha mão só pra controlar o meu preço médio reparem eu estou vendido num preço mais alto do que a máxima do dia já isso vai me dar um conforto tá ok um conforto pra mim pensar eu tô acreditando que ele cai lembra lá daquele alvo pra 800 que é o alvo de 15 minutos porém eu sei que ainda não é o momento tá só depois das ações abertas tá exato o o o quebrando a característica é o nosso setup então por exemplo ele veio a 110 porém 120 110 é algo puxa legal só que não é o ideal eu vou falar assim o cenário ideal pra mim sempre vai ser esse eu trabalho sonhando todos os dias que o mercado vai se movimentar assim ó eu imagino que ele vai cair perna 1 perna 2 e uma perna 3 vai aparecer eu gosto de entender esse esse cara aqui ó fazer isso aí o que que é isso é a chance que eu tenho de alavancar este rompimento com o stop na máxima que o azul deixar aqui e aí eu vou tentar pegar isso aqui sempre como alavancagem de trade tá porque aí eu vou pegar o risco menor da operação com o alvo do maior então quando a gente mostra os tempos gráficos lá na aula é você entender que a melhor condição de risco retorno tá exatamente você montou uma estratégia pra vender aqui em cima e quando chegar aqui embaixo mas com um risco que normalmente dá pra transformar em zero devido ao joguinho que a gente vai fazer bem ó que coisa legal o Thiago tá falando o seguinte ó esse esquema de otimizar é o pulo do gato pro psicológico pelo menos pra mim embora ainda opere pequeno e perder cem reais eu já tô tenso gente o que que é o psicológico é isso que vocês não entendem não entendem o psicológico gente ele é a disposição que você tem para perder dinheiro o que é perder dinheiro? o valor que você dá pro dinheiro ele está diretamente ligado ao seu desempenho se vinte reais for importante pra você assim que você atingir vinte reais você vai se sentir incomodado transtornado e isso começa a afetar o psicológico que muitas vezes a gente nem vê o que que acontece com os operadores? você começa ganhando quem já está numa fase maior já sabe do que eu vou falar quem está bem pequeno não sabe ainda mas tentem raciocinar comigo aí você começa no começo não tem como querer ganhar muito na verdade a gente até quer ganhar muito toma uns pau violento e volta pro pequeno sempre assim aí no pequeno você fala não, eu quero cem aí de repente você começa a ganhar cem e perder cem ganha cem perde cem ganha cem perde cem aí em determinado momento você muda pra duzentos por que que você muda pra duzentos? porque perdeu ganhar cem perdeu valor você ficar cem reais negativo ou ganhar cem reais já não tem mais importância nenhuma ou seja o valor que você tinha para cem reais acabou já não é representativo e aí o problema se torna ganhar duzentos perder duzentos isso o tempo também vai fazer o ganha e perde vai fazer com que vocês se acostumem a ganhar duzentos e perder duzentos o problema é que muitas vezes a gente não tem duzentos reais para perder então a gente tem que treinar tem que conquistar esse dinheiro de certa maneira tá bom? como é que eu chego para ganhar três mil por dia? eu não cheguei da noite por dia quantas vezes eu tentei fazer de trezentos para mil de trezentos para mil e quinhentos e nunca consegui entendeu? só que com o tempo você ganha perde, ganha perde, ganha perde em determinado momento para mim ganhar quatrocentos reais ou perder quatrocentos não tinha valor porque eu sabia que no outro dia eu ia ganhar quatrocentos no outro quatrocentos ou ia perder mas também aquilo já não interfere mais entendeu? então o valor para vocês deslancharem tem que entender o seguinte o tempo vai fazer vocês se desapegarem da importância que tem aquele valor para vocês seja o vinte o cinquenta o cem ou o mil mas não dá para ir na marra só o tempo faz isso e as pessoas não entendem tá? é o valor que você dá para o dinheiro se cinquenta reais para você fizer impacto para você vai ser fogo administrar uma perda de setenta de oitenta de cem você vai sair da zona de conforto e é normal você lidando com uma questão que você não conhece você meter os pés pelas mãos errar tá bom? é normal isso acontecer ok? vamos lá deixa eu pegar o chat e mostrar a minha tela vamos lá o índice está no cem eu fiz a política de ganhar o preço médio tá certo? e ficar de fora até porque não sugere andar num primeiro momento ele abriu muito esticado tá? ele tende a ficar aí olha o que eu falei lá cadê a característica da tendência de alta ela não existe mais ok? aí o que eu devo fazer aqui ou estou vendido ou eu vou esperar de um jeito ou de outro eu estou vendido sei que a mínima do dia é 0,60 tá aqui se o índice não romper a mínima de uma vela aqui eu alavanco e aí é sempre três vezes mais do que eu tenho na mão eu não sei se vai dar certo gente o que eu sei é o seguinte a mínima do dia é 0,60 a mínima que ele fez agora é 0,75 se daqui 25 segundos ele fechar essa vela pra cima na hora que ele voltar pra 0,75 ele vem pra romper o fundo perder a mínima do dia e vai tocar lá o 0,20 0,30 eu vou fazer um scalper desse valor pro outro porque agora não tem mais choro nem vela agora a característica seria só venda não existe mais padrão então o que vai acontecer aqui fechou a vela 0,75 eu vou tentar vender vou tentar não e vou pôr minha saída aqui 0,20 e aí eu já vou fazer o scalper nessa questão assim que executar minha ordem eu vou colocar o stop aonde? nessa máxima que é o 130 e aí tá o macete da estratégia como eu tô vendido a 250 vocês vão ver o médio funcionando e aí eu me alavanco mas eu não tenho muito risco vamos lá vai executar aqui 130 vai ser o stop olha que engraçado 130 é o stop eu estou alavancado eu estou com risco pequeno posso abaixar ali a meu médio do dia 123 fala assim vou pôr meu stop a 120 ou eu ganho com a mão carregadinha ou nada lembre-se aqui um exemplo pra vocês verem eu me arrisquei porém é um trade que vocês vão imaginar assim se eu opero 2 se eu opero 4 se eu opero 10 se eu opero 20 contato 50 100 a conta seria a mesma tá eu vendi 5 tô descendo com 5 5 5 5 agora eu bateria 15 meu médio seria o mesmo 123 stop no 0 eu tô alavancado e não perco nada se der certo maravilha se der errado não perco nada eu até acho que pode dar errado pela questão de esperar as ações abrirem esse é o detalhe tá as ações abrirem o conceito de alavancagem não Leda hoje não dá porque eu tô explicando um monte de coisa e aí não não ia dar certo eu operar e tá preocupado com o resultado da minha operação aqui na sexta-feira a gente opera mais fácil porque aí não tem tantas dúvidas pra tirar tá bom o que que eu quero ensinar pra vocês aqui reparem que eu me alavanquei sem risco ah mas e se der errado puxa se der errado paciência fiquei fiquei vendido com o mercado subindo pra vocês entenderem vocês tem que ter uma estratégia não é só ganhar e perder o mercado não é assim vou ganhar vou perder tá certo ah mas pode dar stop sempre vai poder dar stop você vai poder tá certo ou vai poder tá errado então normalmente eu busco 60 80 pontos na alavancagem essa daí eu até entendo que não dê certo Rodrigo Araújo mas é por causa da abertura entendeu ele vai esperar as ações abrirem ele tá caindo muito e as ações não andaram entendeu é só por isso o mais importante eu quis mostrar a característica você vai se expor quando tudo fala que cai porém é a regra do tempo gráfico pode dar stop sempre vai poder não esqueçam disso não tem lanche grátis é a história de você ter no padrão tá no padrão você tem característica 1 2 e 3 você aposta nesse cara azul porém você esperou o vermelho mudar tirar a característica de um verde possível que o verde podia subir você esperou e aí quando ele deixou impossível não cair romper o fundo você apostou com stop muito pequeno entendeu isso é gerenciamento de risco isso é ter uma estratégia normal é normal ele não me dá alguém aqui eu já sei disso eu se eu tivesse na real já teria fechado porque ele tem que ir na primeira aqui é embaçação entendeu aí o que você faz stop na máxima aqui ó ele já tocou 0,20 tá ele já fez 0,20 só que como o book aqui é o ó pegou olha o médio 430 fecha tô tranquilo 80 reais operando 4 contratos não tem defesa aqui Renan o Renan falou assim dormi comprado a 52,500 eu acho que ele ainda volta próximo desse valor até pra testar o topo de 5 minutos e lá você tem que pegar eu não vou entrar nesse mérito porque porra não vai eu não vou conseguir te ajudar tá aí olha só 400 pontos usando uma estratégia onde qual é o calor que eu tomei eu entrei pequeno pensei esperei o mercado vir pro meu lado pode cair mais? pode o que eu vou fazer? como eu sei que as ações vão abrir e ele vai subir eu vou deixar uma compra aqui ó 9,65 se ele cai ali eu vou ficar com os meus pontos e esperar ele corrigir na média de novo pra mim iniciar a operação aí na média vai começar a valer porque já são 40 minutos nós teríamos 40 velas de 1 minuto já plotadas a média de 42 já vai ter uma relevância eu posso agora falar bem ganhei 400 pontos eu vou usar isso pra você pra eu como que eu vou falar como stop das minhas próximas operações eu sei que o preço longe da média já volta pra média então olha os 5 minutos do índice puxa qual a chance dele voltar no 300? é grande né média móvel até pensando em movimento de 5 se esse topo a máxima de ontem é a máxima olha só a retração de dar ele voltaria entre 280 e 340 então tá esticado então Grazielli mas o fractal 5,3 ele não é difícil de visualizar só que você precisa acreditar que o mercado se move assim e tentar identificar por exemplo olhando agora o gráfico parado tá fácil de você ver vamos pegar aqui quando eu falo fácil de você ver fechar aqui pronto fechou guardei os pontos pra mim vamos parar de operar só pra vocês entenderem guardar o financeiro pra mim fazer uma operação mais distinta mas tá fácil de ver como o mercado tá se movimentando Grazie você precisa você precisa treinar isso ó então você já sabe algumas coisas com isso por exemplo quebrou essa linha de tendência aqui ele vai voltar na média de um minuto ali só de zerar aqui onde ele está pra ele voltar na média você já ganhou cento e poucos pontos você consegue ver devido ao gap aqui a gente tá mal pronto aqui fica mais fácil de visualizar que como ele está descendo daqui veio pra cá daqui aí voltou aqui caiu aqui ó olha a visualização grave só que você tem que treinar então o primeiro cenário é um topo mais alto que o anterior aí depois você vai trabalhar com a hipótese que ele vai fazer assim ó e visualmente você vai conseguir enxergar isso Juan qual estratégia adotar em caso de uma subida descida muito forte onde os preços não vão até as médias então isso aí também é experiência por exemplo num movimento desse aqui ó de 15 minutos um minuto vai tocar na média mas se isso for 60 um minuto nem chega na média então o que que você vai perceber o Juan nesses padrões onde os 60 minutos puxa 3, 4 velas direto pra cima ou pra baixo o único tempo que vai corrigir é os 5 minutos então as correções mudam deixam de ser mais constantes pra menos constantes por quê? porque na regra do tempo gráfico se o 60 tá dando o ritmo quem corrige é o 5 se o 15 tá dando o ritmo quem corrige é o nosso 1 minuto se for o diário no rompimento você não vai ver correções decentes de 1 de 5 você vai ver as decentes no 15 e isso é treinamento é o costume do dia a dia entendeu? por isso que é importante ter a história do contexto de mercado vocês vão ver no vídeo que é estratégia de abertura a estratégia de abertura ela é uma condição onde o mercado aqui tem uma tá o 15 minutos fecha em consolidação tô no 60 e aí ele abre quebrando a consolidação muito próximo e aí ele sugere que o 15 vai andar só nessa condição que a estratégia de abertura tem um valor aí você vai falar mas Igor quase todo dia você faz o trade de abertura pois é é porque no curso eu tô passando uma estratégia a mamão com açúcar que é assim é difícil falhar quando isso acontece entendeu? então a estratégia é pra você ter uma noção o começo o primeiro passo depois você vai ter que se adaptar e ver como é que o mercado se movimenta eu muitas vezes as pessoas me chamam de nossa o Igor é foda o Igor é não sei o que o Igor é bom nossa é um mago né só que porra tem dia que eu perco por quê? porque o mercado fica maluco tá certo? não tem jeito é o dia que você errou que tava pra pegar sua ordem não pegou o dia que acaba a internet então o mais importante é você ganhar dinheiro quando o mercado dá movimentos atípicos eles são muito difíceis por quê? porque eu me preparo pra pegar o convencional que acontece todo dia então eu não posso ficar esperando todo dia que o banco central vai fazer um swap e de repente vai subir pra caramba o dólar ou vai cair o helicóptero do campus e vai morrer o candidato à presidência e aí ele vai cair dois mil pontos em dez minutos isso não existe esse é o risco do mercado e às vezes às vezes você acaba participando disso de maneira legal que é você tava vendido e de repente caiu pra caramba beleza e às vezes você tá posicionado e vai contra é assim que funciona não adianta você ficar querendo pegar o trade de mil pontos todo dia eles não acontecem mais com tanta frequência tá certo? isso é loucura no bom português tá certo? pensem o seguinte vocês devem se preparar pra ganhar dinheiro não pra pegar mil pontos 500 pontos 600 800 porque isso é coisa de assim quando eu penso nisso eu tô falando claro a pessoa que quer ganhar dinheiro todo dia do mercado o cara que é esporádico ele tá no serviço se ele olha ali uma hora ou outra ele fala não tem muita alternativa porque não posso ficar olhando então você tem que ver uma condição por exemplo de 5 minutos de 15 e falar olha vou vender na média de 5 vou pôr o stop lá na retração de 82.6 ou vou pôr o stop fora da média ou o stop de 65 pontos porque tá fora da média e eu vou fazer uma operação de alvo eu não gosto muito da operação de alvo e eu vou explicar pra vocês por quê como eu quero ganhar dinheiro todos os dias pra mim você deixar o mercado definir é você dar o controle do teu dinheiro pro mercado se o mercado fizer ok você vai ganhar se ele não quiser ele vai tomar seu dinheiro como eu tô todo dia a todo momento olhando ali minha operação eu consigo ver assim puxa é um rompimento de 5 minutos então normalmente os 5 minutos quando dá o rompimento 1 minuto cai 100, 150 pontos fáceis o que que eu faço? eu entro com a mão maior num minuto pego aquele trade maior em 2, 3 minutos eu entro com a mão grande faço o meu dinheiro pego ele pra mim e o mínimo da minha posição eu falo bem isso aqui o mercado vai ver se ele vai lá mas o controle era meu eu defini que o dinheiro ficava pra mim e o resto que eu vou deixar o controle com o mercado menor mas isso é uma questão de perfil eu também entendo que não é regra entendeu? eu acho que dá pra ganhar dinheiro de diversas maneiras eu vejo várias estratégias que funcionam várias técnicas e normalmente quem não funciona é o trader o investidor o operador normalmente porque a grande maioria das estratégias vão funcionar entre 50 e 60% do tempo não mais que isso e aí se você pensar sendo inteligente se você tem uma estratégia que a cada 10 trades funciona 6 e R4 lembrando que você tem que pagar taxas impostos etc se você ganhar apenas 1 para 1 ou seja o que você ganha e o que você perde você perde 4 vezes 1 e ganha 6 vezes 1 na hora que você arredondar a conta e descontar taxas e monumentos é muito provável que você não tenha um benefício financeiro você não veja vantagem então o que é o grande lance de operar day trade de operar scalper de operar bolsa de valores é você ter uma estratégia consistente que funcione 60% do tempo mas quando ela vai dar certo você arrume uma maneira de extrair muito mais valor do que quando ela perde essa é a regra não tem como fugir disso senão você não vai conseguir o êxito o êxito que eu quero dizer é o de satisfação porque o que me dá satisfação eu quero ir num bom restaurante eu quero levar minha esposa para passear minhas filhas quero ir viajar para o lugar não quero ter problema em pagar a conta todo mundo deseja isso e o que me dá satisfação é isso no começo vocês não tem essa dimensão não tem eu não tinha entendeu o entendimento de que não é ganhar ou perder é como você ganha e como você perde a história que eu falei eu podia ter me exposto o trade que deu certo eu vendia 190 ele começou a subir ele podia ter ido para 300 para 350 mas em nenhum momento eu coloquei uma mão grande que me tiraria da zona de conforto porque eu estava sabendo que o mercado precisaria apontar que estava indo para o meu lado quando ele apontou para o meu lado eu entrei aí eu quero que vocês entendam o seguinte vamos aqui para a tela só para meter uma calculadora aqui aquela mesma conta gente olha só eu podia ter vendido 10 contratos e aí eu estava com médio a 250 significa que na hora que eu aumento ali eu vou pôr mais 30 contratos ou seja o total de contratos serão 40 um exemplo aí pensa o seguinte quando eu tenho 52 mil olha só 250 era o meu primeiro médio em cima dos 10 e aumento lá mais 52 mil 075 uma vez duas vezes três vezes mais que a dos 250 eu vou dividir por 4 o médio teria ficado no mesmo valor certo é porque pegou picado tá então olha só eu lembro que o médio tinha ficado 52 123 tá menos 52 020 você ganha 100 pontos vezes 40 contratos vezes 0.2 800 reais eu por exemplo se eu ganhasse 800 reais por dia eu não operaria mais hoje eu não preciso é isso que eu quero que vocês entendam eu não preciso mais operar hoje então outra coisa importante eu tenho que concentrar pra fazer meu dinheiro e ficar o menos tempo com o mental se desgastando ou seja isso aqui quando você chega às 8 horas da manhã você vai olhar o futuro você tá tudo animado você dormiu conversou com as pessoas bacanas da tua vida teu marido tua esposa tuas filhas os seus amigos aí você foi tomar um café legal você tá com energia em toda começou o mercado trade positivo pô tô de bem com a vida vou embora aí eu fiz o primeiro trade errado fiz o segundo trade tô errado aí dá meio dia uma hora duas horas da tarde a minha motivação física e mental já é diferente então é importante vocês entenderem que ser trader não é trade o tempo todo é buscar uma única condição é um ponto é isso que eu quero dizer então se a gente chegar agora e eu falar onde que eu vou operar olha lá como a saída foi pontual que ele vai voltar olha a estratégia pescaria quantas velas você já tem na abertura aqui então você já tem 50 velas aí onde que tá a venda você vai vender aqui 0,90 100 já caiu lá 0,20 70 pontos ah Igor será que eu faria a operação o Bárbara olha só topos e fundos relevantes é uma coisa complicada mas eu acho que dá pra explicar legal quando você olha um minuto o que que é um topo e fundo relevante é algo onde você consiga visualizar uma formação digna de análise técnica então essa bolinha que tá na tela sugere que isso é um topo um fundo e um topo relevante aí você vai falar pô isso é estranho eu falei pois é é diferente por exemplo se você tiver algo assim entendeu concorda que é a mesma coisa porém a relevância deve ser outra por que porque análise técnica são padrões e formações que repetem isso aqui não é o convencional essa perna grande aqui pra baixo então o que que eu sugiro imaginarem que isso é um topo um fundo etc tá certo isso aqui não é convencional o que é convencional é você saber assim o topo de um minuto ele vai bater na média de um minuto o fundo de um minuto vai afastar qualquer coisa que não tocou a média não é um topo não é um fundo então basicamente quando você tá observando o mercado agora você já sabe que o preço tá abaixo da média você já sabe que estando abaixo da média ele tende a cair então o que é relevante pra você agora é olhar e falar assim bem a máxima do dia é relevante e esse ponto é relevante o fundo tá aqui então qualquer coisa que você vai mensurar tem que ser pra baixo não pra cima mais e aí sendo pra baixo a correlação vai ser desse ponto pra esse e supor que ele vai repetir esse ah tá mas eu tô imaginando que o mercado vai subir perfeito aí você tem que imaginar que o ponto relevante é a mínima do dia pra cá e esse pra cá então olhando pro gráfico eu só vejo duas condições ou ele vai continuar caindo ou ele vai subir quando ele fala que vai subir significa que se ele passar da média móvel de um minuto você já tem que olhar de cinco e aí você vai pegar o que é relevante no cinco o que é relevante nos cinco minutos pra mim o relevante seria nos cinco minutos você imaginar que ele vai fazer o que a gente conhece tava na média veio pra longe da média o relevante ele vem pra cá entendeu que aí você vai ter também uma formação legal ô ô barba você vai ter visualmente um movimento legal a formação é de acordo com aquilo que a gente conhece que a análise técnica sugere cai 100% retrai 50% 60% qualquer coisa no meio do caminho não é de cinco minutos entendeu ficou alguma dúvida alguma pergunta vamos tentar identificar aqui a pergunta do Thiago o VWAP agora é válido ele é até válido porém um minuto já tá com o MACD cortado pra cima e o preço testou um fundo e tá tentando romper um topo e ultrapassar a média pode ser que da primeira vez não passe entendeu Thiago mas eu já não venderia aqui supondo que vai cair eu esperaria um pouco até porque eu já peguei um trade fiz o financeiro entendeu eu não preciso me expor agora vai abrir as ações as ações vão abrir longe da média tendem a corrigir na média o ponto bom de venda vai ser pelos cinco minutos então eu já tô de olho que os cinco minutos possa voltar aqui então o que que eu faria eu eu falo bem sabendo que ele volta entre 270 330 a primeira coisa que eu faria já eu colocaria aqui um dois três contratos só que eu já quero vender tipo a 285 por quê? 285 eu já tô antecipando prevendo o que os cinco minutos vai fazer então eu tô de olho na formação de cinco vou tentar vender na média móvel de cinco que é aqui já deixo minha ordem lá sou o primeiro da fila não fica por isso que o dia vai ser agora você vai daqui a pouco esquecer o o gap porque ele não vai ter mais valor e só vai vai valer o de um minuto por exemplo um minuto agora já não tem mais valor nenhum a questão de gap porque o movimento válido por um minuto é esse ele está em tendência ele fez perna um perna dois se ele chegar no 145 é tendência ele fez 130 esses 15 pontos aqui não adianta você ficar choramingando aqui já fez tendência topo mais alto que o anterior então um minuto não tem mais essa e não pagou o alvo topo mais alto que o anterior movimento com uma formação legal até porque você consegue ver que tanto a perna um repetiu na três bem próximo só que não é matemática e a perna dois fez a retração no ponto que você conhecia então assim isso é uma formação legal entendeu então o Angeberson eu não estou achando que ele não não vai eu estou supondo que ele vai na de 5 então eu já estou antecipando mas se chegar lá no 220 240 e eu sentir que não vai que perdeu força eu vou vender 240 220 porque você sabe que o alvo dá do movimento entendeu então então aqui eu tenho que pôr o seguinte o meu stop sabendo que a retração de 5 minutos é entre ó ela está entre 270 330 eu teria que vender próximo de 330 e 450 eu stopo ali só que eu não vou fazer isso o que eu vou fazer eu vou colocar meu stop no 405 então você já pode pôr aqui ó 405 é o stop se isso é uma notícia que pode acontecer não podemos desconsiderar eu vou imaginar que ele bate pega minha venda e me estopa no 400 acabou isso aqui é só antecipando o movimento de 5 previsibilidade a gente sabe que a média de 5 minutos está nesse ponto na verdade até o 245 é o melhor ponto do que 285 porém eu vou esperar tá o MACD indica pra mim num minuto que é difícil romper fundo tá então já não compensa mais eu ficar apostando em rompimento pra baixo o certo aqui já era estar trabalhando na compra e aí repara como operação de alvo aqui ó é que estava difícil mas já rolou né você compra vai pro 100% a máxima aqui 145 pegou 100% ah Igor mas estava caindo abaixo da minha eu sei mas eu estou falando que assim a estratégia ela é algo onde você sabe que aqui tem a possibilidade mas não é uma de alta probabilidade porque você estava no contra tendência então essa você vai deixar de fazer mas os padrões eles aparecem o tempo todo o colega perguntou o VWAP vai segurar? olha lá segurou por um tempo mas repassou olha os 5 minutos agora como você já sabe que ele vai voltar lá outra coisa legal você já trabalhar com a hipótese que o 5 vai cair então você já consegue mensurar o quanto ele poderia cair caso você esteja certo então mesmo que ele não suba mais olha o tamanho do alvo que você tem pra trabalhar vendido caso o mercado realmente caia então você já começa a visualizar já dá pra entender que poxa não preciso me expor agora nos 150 porque eu tenho bastante alvo então eu tenho que montar uma estratégia pra que caso eu esteja correto caso o mercado realmente esteja em tendência eu vou acertar ah Igor mas é muito difícil fazer isso eu concordo gente é difícil pra caramba por isso que 90% das pessoas vai entrar aqui e vai desistir eu aposto que vocês são os 10% que estão interessados em aprender e entender como funciona a regra reparem só eu vou tirar as ordens aqui só pra vocês entenderem ontem o mercado tinha uma sugestão de 5 minutos ele fez 1 pra cima fez 1, 2 pra baixo olha as características aqui de cortado pra cima qual que era o alvo voltar no 580 onde ele foi no alvo ah mas aí você estava claro que ia subir tudo bem então volta mais pra trás pega o começo do dia e aí você pega assim ó ontem em determinado momento o índice está rompendo o topo ou perdão o fundo olha só você vai pegar o fechamento do dia anterior deixa eu corrigir aqui que eu dei 11 cada ó fechamento do dia de ontem pra mínima que ele tinha feito na abertura depois ele corrigiu um pouco além da média de 5 mas por que que é esse um pouco além ele foi aonde na retração ó puxa a retração aqui chegou próximo o que que eu quero dizer a média era a referência quando ele rompe o fundo ele fala assim pra você ó eu tô caindo gente pra 52 250 e eu tô no 700 aliás era possível imaginar isso quando ele tá 53 mil então quando você olha o que aconteceu ontem se você entende que o 250 era alvo você vai descobrir que o seguinte ele nem caiu direto até 250 ele veio direto até o 320 e depois ele parou no 250 mas era possível prever isso tá deixa eu dar uma dica pro pessoal aí que tá assistindo pelo YouTube também quando vocês estão assistindo pelo YouTube tá ó e no player aí assim que vocês carregam se não tiver com delay deixa eu dar um pause aqui do lado tem um tá escrito assim onde tá o tempo ao vivo você tem que clicar no ao vivo que ele vai carregar e vai ver o ao vivo agora tá clica aqui ao vivo aí você vai tá sem delay na situação aí tá vamos lá gente vamos supor que eu esteja imaginando que o mercado vai cair as ações estão abrindo tá tudo abrindo com queda o que que eu vou observar as mudanças de preço primeira mudança já dá pra verificar a mudança mercado veio pra cá parou uma vela pra cá veio pra cá caiu aqui foi pra cá caiu aqui veio pra cá mudou o comportamento porém eu sei que essa tendência virou uma perna 1 então eu sei que ele tem suporte aqui e depois ele tende a fazer isso então assim é a hora de eu me expor não a característica é dois cenários eu sei que os 5 minutos pode cair mas um tá comprado isso é o que eu imagino ser o mais correto ó pensar bem se cair aqui eu compro se perder 52 mil eu estopo porque eu posso ter errado eu não quero vender aqui embaixo porque ele tende a corrigir ainda aí igual mas por que que você tá fazendo isso sempre a regra se existe uma tendência você tem uma perna 1 e a 2 tende a ser entre 50 e 61.8% então ainda tem um alvo a diferença é pegar pequeno se ele voltar a subir você também já sabe onde ele vai então você tá pensando em tudo isso minha cabeça é uma calculadora ambulante tô vendo todas as possibilidades onde é que gera dinheiro pra mim poxa se eu comprar aqui e ele for realmente na média de 5 vale a pena entrar ah mas você sabe se vai não, não sei mas não importa eu quero entrar pequeno quando eu acho que vai subir e se eu tiver certo eu me exponho antes não com essa sugestão ele fala que caso ele vá subir ele vai repetir esse movimento 220 vocês lembram qual que era o alvo da primeira onda 3 aqui que o Angeberson chamou a atenção onde é que tá a média de 5 240 250 roan o MACD não pode cruzar todas as vezes na verdade a configuração do meu MACD é tão grande assim pra justamente não cruzar tantas vezes vocês entenderam aí a questão do 1 e 2 vocês entenderam aqui ó isso aqui mudou a minha vida gente quando eu comecei a entender que toda tendência vira uma perna 1 e aí na volta ele ainda tem suporte num ponto ele mudou só que olha na retração mesmo isso aqui virou isso ó esse é o fractal 5.3 na prática e agora ele vai repetir o azul aí tem muita gente que vai vender a mínima da vela vai tomar pau não sabe o que tá fazendo Graziele eu não tô muito preocupado com tendência eu a tendência torna mais fácil as operações eu tô preocupado na quantidade de pontos que o mercado sugere fazer em determinado momento não ô Leda os 5 minutos você pode olhar pra ele e aí você vai chegar à conclusão que os 5 minutos ele não tem teste de fundo ele tem uma perna 1 pra baixo direto e uma 2 na subida olha como ele tocou a média de 5 aqui agora então agora ele já até pode cair mais então os 5 minutos é isso longe da média volta pra média tá Leda o que que eu quero que você imagine Leda se você transformar negociações e separar elas em frações de tempo qualquer tipo de negociação ou seja 5 negócios demorou 5 segundos pra fazer se você demorou 3 segundos pra se fazer 5 negócios se você colocasse um gráfico de 3 segundos ele vai fazer formações de topos e fundos ascendentes ou descendentes curtos pequenos mas ele vai formar então você vai ter qualquer possibilidade a regra que eu uso é o que que é 1 minuto 1 minuto é longe da média volta na média então enquanto tá nisso eu sei que é 1 minuto esse daqui eu acho que é 1 minuto isso aí a tendência de 1 tá fazendo exatamente aquilo que você viu no 5 que é ele vem caindo de lá de cima e tá fazendo a perna 1 de correção entendeu o Rodrigo Araújo do Santos falou uma coisa legal você já tem que trabalhar com a hipótese que o mercado vai te estopar então você tem que trabalhar com a hipótese que você vai perder a diferença é como que você não era pra comprar essa daí eu tinha que ter tirado porque ele já deu a venda de 5 minutos eu posso estar bem errado aí olha como é eu tô dando aula mas isso podia ser na real eu podia ter esquecido uma ordem aberta eu ainda não tô errado tá gente porque aí se você considerar ainda é uma perna 1 e uma 2 porém porém os 5 minutos apontou pra baixo agora então eu sei que eu posso perder dinheiro aqui essa compra não era pra ter sido feita tá vamos lá ontem no dólar estava acontecendo então mas é porque o MACD é um indicador de tendência né Juan e aí o dólar estava em consolidação ontem aí ele vai dar cruzamentos e aí que cabe o macete a experiência vai fazer que você olhar o dólar ontem vai entender claramente que era um movimento atípico entendeu então Cristiano o ideal não é fazer defesa agora porque a defesa vai complicar todo mundo aí que tá no curso aí é um ponto de compra porém é a compra dos 5 minutos e aí como característico o 5 não fala que sobe ele fala que desce então essa minha compra tá horrorosa entendeu eu deveria zerar ela o mais rápido possível aí por exemplo eu posso tentar segurar aí e querer ganhar um dinheiro eu posso porque de verdade quando ele vai cair esse cara aqui fez a perna 1 falta 2 aqui então posso tentar desmanchar na 2 e sair fora quando ele fizer isso mas aqui não podia ter comprado nunca porque se eu acertar a sorte o 5 fala que cai e esse era o pivô de 5 pra baixo entendeu aqui ele tá falando vou cair eu de verdade gostaria de estar fazendo o que eu eu queria agora ter vendido aqui queria não consegui porque eu tava vendendo aqui 245 285 não chegou se não fiz isso eu tô esperando agora pra vender aqui com o stop aqui entendeu pra pegar o rompimento pra baixo o azul continuando queda como é a abertura como ele vai esperar o Dow Jones talvez não tenha pressa essa compra ainda pode dar certo o que eu quero dizer é o seguinte eu não poderia tá comprado aí grande pequeno pro scalper eu posso estar objetivando exatamente isso aqui o preço fez a perna um pra baixo ele vai fazer uma dois então eu posso colocar minha venda aqui três e colocar três pra sair aqui a mais e aí eu abro a venda com o stop na máxima do 190 agora Cristiano olha como é o fator as pessoas não sabem disso mas eu estou enrolado a partir de agora por quê? porque na volta o índice sugere fazer isso aqui 1 e 2 certo? pra onde que ele vem? ele vem pra fazer o 3 e romper a mínima do dia aí ele vem 900 850 e eu não posso ficar comprado aqui o certo o alvo maior tá pra baixo o certo era eu estar vendido dei sorte o mercado corrigiu vou usar aí até pra ficar vendido aí na retração pode subir porque o down não tá aberto é por isso que ele pode subir de qualquer maneira estando vendido aí eu já sei agora por exemplo que eu estaria aqui mas se ele perder 0,45 ele vem pra venda então aqui é a hora de eu me expor entendeu? 0,40 aí você vai se expondo se ele chegar no 0,40 aqui é a hora de pôr 3 vezes mais a mão que eu tenho aqui pra pegar eu acho que vai dar stop porque o ponto da venda correto seria o 240 280 não se esqueça aí você vai falar por que você tá vendido aqui? porque na verdade eu esqueci eu só tô mostrando ele vai na metade aqui já não tem mais característica de venda mas só pra ficar vendido o certo era ter vendido aqui se eu achasse que ia cair eu iria fazer essa operação o financeiro não vai mudar aqui muita coisa tá 0,40 abaixo ele vai pôr fim em qualquer tempo que esteja com característica de subida até mesmo um minuto você vai descobrir que pra quem vai subir ele foi no limite no limite vazou a retração então a próxima vez que ele voltar lá ele vai cair e agora é a hora de fazer dinheiro de novo mas quando eu falo fazer dinheiro não tem a ver com não tomar o stop tem a ver assim estar vendido e se ele voltar no 0,40 eu tenho que saber é a hora de eu fazer dinheiro porque ele vai pôr não não é a de 5 não é a de 15 é a de 5 a média de 5 não foi alcançada entendeu começo do dia mercado de lado entendeu a retração de 5 nem foi atingida Gledson 260 330 lembra do valor 280 é a venda boa o mais importante é vocês trabalharem que o mercado vai poder te dar entender as frações de tempo a mudança entre o que é tendência vira perna 1 o que é correção vira perna 2 entendeu toda tendência é uma perna 1 e uma perna 2 agora o dinheiro está a 0,40 a gente falou no começo do dia que o índice ia andar de lado porque ele ia esperar as ações abrirem o que ele formatou aqui para você lateralizou depois falamos ele vai aguardar a abertura do Dow o que ele formalizou aí para vocês na hora que ele romper 175 aqui agora ele vai para romper e fazer tendência estourar o topo o alvo não é muito grande ó 1 para cima 2 para baixo vai até o 245 que é a retração dos 5 minutos o 0,40 eu não preciso mudar mais eu preciso agora sim fazer a minha operação de 5 minutos repara só 5 minutos 260 270 330 vou continuar com a minha estratégia lá 280 a venda de 5 mas eu sei o ponto olhando pelo 1 pescaria de 5 minutos vender na média 0,40 não tem mais conversa é queda essa é a informação que eu tenho até agora então eu sei que 0,40 eu preciso vender média móvel de 5 é normal lembrando que eu estou com o mínimo na mão 3 vou operar 18 no máximo e a partir de agora quando o 5 der a venda ou o 5 mudar e for compra você já tem sempre a regra da média móvel valendo então por exemplo agora preço tem suporte aqui 140 150 se eu estiver só olhando 1 minuto aqui é uma compra contra a tendência com possibilidade de falhar porque o 5 está na resistência certo então você pode fazer a mesma operação aqui compra pescaria na média 130 vou pegar 65 pontos abaixo e pôr stop então vou pôr stop no 065 a média agora ela tem valor esse cara aqui é o que está dando ritmo agora para o mercado subiu você consegue ver Grazielli tendência então se romper o topo vai mais não preciso antecipar minha venda ainda está em tendência de alta ah Igor eu acho que sobe 220 continuação supostamente 220 acima ele fala que vai fazer isso aqui ele vai até 290 mudou um pouquinho você vai ajustando no olho 285 10 minutos para abrir o Daljone gente Getúlio boa pergunta mas não é uma pergunta muito difícil tá quero que você imagine o seguinte mercado caiu média móvel de 1 minuto média móvel de 5 média móvel de 15 média móvel de 60 preço tá abaixo da média de 1 correção é só na de 1 cai preço vazou a média de 1 vai na de 5 vazou de 5 vai na de 15 vazou de 15 vai na de 60 você não pode supor que tá caindo tá na de 1 e já vai supor 60 é um processo Getúlio não tem como o preço vazar tudo de uma vez entendeu reparem que o mercado agora tornou um movimento maior né então já tô trabalhando com a hipótese de 1 pra cima 2 pra baixo lembra que o alvo dos 5 minutos é entre 270 e 330 1 minuto ainda sugere que vai pra lá então a compra seria ali nos 140 né agora não o guest não esquece que os 5 minutos tá na resistência então na hora que ele der a venda o tempo maior também pode cair são dois cenários o legal é você fazer operação a favor dos tempos maiores tem a condição aí vem a experiência você quer trabalhar contra ou a favor do maior o maior detalhe importante é que você sabe teoricamente o seguinte caso o mercado num minuto vá subir você sabe que ele tá longe da média e voltaria pra média outra coisa importante caso ele passe do 215 faça 220 você também tem condição de entender que ele tá indo pra 340 você sabe que a resistência dos 5 minutos é ali né repara o seguinte na venda eu tava vendendo 3 na compra eu já pus 2 eu nem pensei nisso em mostrar pra vocês mas instintivamente como eu acredito que a compra tem um valor menor agora eu já diminui a mão então o o o o o o o movimento maior você tem um padrão a tendência quando ele muda a característica ele já tornou maior, entendeu? então assim, o que significa? isso é um e isso é um dois na condição atual se ele for assim, né? e anteriormente, se você estivesse olhando aqui ele ia fazer o tamanho da azul tá vendo aqui, ó? eu vou pôr uma linha vermelha do lado dela, tá? ele ia pegar este cara e ia fazer ele aqui então, quando ele muda o tamanho ele já falou que agora se ele subir ele vai mais entendeu, Rodrigo? aqui qual o último ponto que ele parou de subir? 195, então eu posso vir aqui no 200 tentar comprar mais aí já faço assim, 200 aí eu ponho 245 vende 270 e 5,0 abre minha venda no 280 de verdade, não sei o que vai acontecer eu sei que a média é o suporte se der stop faz parte do jogo lembra da história o 5 minutos tá na resistência eu tô comprando a resistência do 5 é importante isso eu gosto mais de vender a mudança de comportamento tá aqui agora 185 outra coisa que na aula eu não falei, né? ó se ele fizesse 185 eu já ajusto o meu stop e não pode perder o fundo opa 185 acionado ó o stop ó mínima não tenho mais risco 220 era o scalper pescaria onde ele tá? certo? qual que é a resistência do 5 minutos? foi até 265 então isso aqui é mercado repara eu comprei 2 no 140 2 no 185 zerei 2 no 245 ficou 2 lá pendente mas o meu stop é 135 que é abaixo do meu médio já não fico mais negativo nessa operação então vai abrir o Dow, né? o Paco eu já sei que eu vou vender então posso colocar meu stop lá no 405 do Dow ó eu vou vender 4 eu não sei se ele vai cair ou subir eu só sei que a estratégia ela funciona Rodrigão olha a tendência do menor lá ó estourou pra cima perna 1 voltou 2 na 3 vai embora eu posso fazer 2 padrões primeiro eu posso colocar minha venda mais em cima eu sei da posição os 5 minutos tá chegando na retração movimento é terminal então, Bárbara se não chegar você não vai executar a operação não podemos morrer de véspera você tem que fazer as possíveis as que não atingiram a regra da estratégia como é que dá pra pegar? não dá então assim se você ficar como que eu vou dizer se policiando se punindo porque deixou de fazer uma operação fez a operação Y uma X não tem jeito como tá demorando e eu tô comprado eu vou fazer o seguinte ó zera a posição de compra guarda o dinheiro já tiro aqui pronto já tô zerado o trade ganhador já veio achei que ia mais tá demorando a abertura do Dow guarda o dinheiro pra você agora eu vou abrir a venda no ponto certo ah, mas e se eu ficar na... tomar stops stop faz parte o guest cadê o guest aqui? quem quer o guest mesmo? o número guest 2995 você entendeu a questão da pescaria aí? a questão do número de velas que passa a valer? aqui é a abertura do Dow gente Dow abrindo tá precificando lá a abertura as ações tão caindo ele também vai corrigir lá não precisa ter pressa normalmente o Dow faz o primeiro movimento pra um lado e depois volta tudo contra se eu tivesse operando de verdade aí não é técnica eu compraria aqui no 120, 130 já um pouquinho que ele tende a voltar pro 250 mas isso aí é na experiência se perdesse o 0,0 eu saio fora Angelo Bersom lembra da retração do alvo que você falou 120, 1245 aqui por exemplo eu tô focando no ponto certo da venda porém dei azar 265 era 7,5 não pegou minha venda podia já estar vendido então além de tudo precisamos ter sorte pra executar as nossas ordens no ponto correto detalhe entendeu eu sabia do ponto da venda olha lá o que eu falei o Dow primeiro movimento veio pra um lado agora ele vai fazer o movimento contra porque ele tá se ajustando ainda então você já lida com essa situação todo dia é padrão aí comprei no 120 150 fecho 180 fecho dinheiro mais 100 reais mais 200 ah posso manter ah Igor e se o 15 minutos for corrigir é a resistência do 15 tá na linha de tendência lá que a gente consegue ver só o meu stop que não tá legal 405 ainda é é um ponto interessante gente mas a linha de tendência passa no 400 a partir de agora 095 é venda 215 é compra no índice por quê? reparem acho consolidou o que romper primeiro o topo ou fundo é a continuidade do movimento tem que fazer a mínima de uma vela ou a máxima então eu falei errado aqui eu falei 095 é 070 tá pronto tá acionada a venda aí 090 ah Igor mas você vai vender eu falei não esperar mais um pouco então porque o pessoal tá dando preço pras ADRs né o Rodrigo o cara quer vender bem vendido lá aqui onde ele tá é a venda 090 não pode passar do 215 220 é stop você sabe que a melhor venda seria lá no 300 e pouco 400 não tem problema vende pouco aí vende 2 só que se a gente acertar a gente sabe o seguinte a melhor venda é no 040 porque é a última vez que ele caiu então 045 aqui ó eu já tô antecipando a venda pra pegar o rompimento de fundo aí eu só vou assim ó sempre 045 vende 965 compro assim que eu executar eu tenho que pôr meu stop onde que vai ser meu stop 125 passou pela venda ele tá atualizando o sistema lá ele vai vender daqui a pouquinho o nosso amigo simulador aí deu que procorre na conta real teria dado gain olha onde ele foi o 040 tava dado há muito tempo 125 deu certo o trade ele não executou a venda e nem a compra por causa que o demo travou aqui tá boa Tiagão só no simulador ele travou na verdade aqui tem um erro que é o seguinte o disparo era 045 e aí ele caiu do 045 pra tipo 050 pra 030 ele não negociou e o simulador não leu aí aqui ó ele inverteu a mão teria dado do gain entendeu vamos ver se ele volta lá porque ainda pode voltar um problema grave que eu tenho é o 5 minutos que vai romper o fundo e olha o tamanho do alvo dos 5 minutos agora eu posso estar enrolado mas aqui eu queria só que vocês entendessem que eu ia estar vendido em 2 ainda só tô esperando pra ver se ele pega a parte de cima lá agora na volta e aí faz a operação certa que ele vai dar o financeiro certinho reparem só a única oportunidade da estratégia que eu passei foi aquela ali 140 compra de 1 minuto que normalmente eu não faria ah por que que você não faria bem eu não faria porque eu estaria como que eu vou dizer contra a tendência eu ia estar focado em vender o 200 240 pra pegar a pancada pra baixo e fazer meu dinheiro ali que teria dado certo também porque do 0,40 pra 960 80 pontos é meta não tenho o que falar a leitura de tendência agora é que ele tá sugerindo queda sugerindo não é uma certeza não se esqueça disso graficamente ele fez perna 1 pra baixo graficamente ele fez uma perna 2 e ele tá sugerindo cair até 675 isso aqui é a queda de 5 minutos perfeito Gledson aí qual que era a regra ela tá seguindo com aqueles dois aqui ó da entrada do 0,45 tinha pego alavancagem de novo você desmancha e você estaria vendido em dois esses dois ele vai até o alvo aí é a operação de alvo de 5 minutos entendeu eu tô deixando eu tô deixando aqui só pra ver se ele executa lá em cima e fecha o financeiro redondinho mas se tivesse dado algum erro na conta real alguma coisa você tem que fechar aqui como é demo não tem nada eu só tô lendo o que o preço tá sugerindo e assim como ele também volta na média poxa eu acho que ainda pode pegar o 0,45 agora sei também que ele pode cair até 680 tenta direto entendeu porra Gled até você com o Senhor dos Anéis vai ser uma desgraça pensa o seguinte gente o meu objetivo vamos fazer de novo aqui ó vamos fazer mais uns cálculos só pra vocês entenderem onde tá o dinheiro então vamos supor a estratégia de pescaria vamos continuar com a linha que eu opero 40 contratos eu teria comprado 10 a 140 mas como era contra tendência eu ia fazer mais 10 então olha só eu teria pego 140 mais 195 que foi o start divide por 2 dá o médio a primeira saída foi em 245 77 pontos a segunda saída deixa eu pegar aqui só pra ver onde que deu a saída foi 250 executou 245 e 250 então eu vou fazer um preço médio só pra vocês entenderem aqui tá pra vocês entenderem isso aqui é mais 245 menos 45 vai ser 247,5 foi a venda média vezes 20 pontos contratos vezes 0,2 o Scalper perdeu mais 320 reais aí a gente vendeu de novo 10 contratos aonde que foi só um exemplo pra vocês entenderem como é que é formada aqui ó foi a 0,85 então você ia vender por exemplo agora faz a conta 85 mais 0,40 1,2,3 divide por 4 médio 51 pra 960 ele deu mais 40 91 pontos vezes 40 contratos vezes 0,2 mais 730 a gente fez uma operação que pra quem opera 40 contratos deu 800 na primeira depois 320 na segunda e na terceira operação 730 reais você já tá 2 mil reais positivo então na volta vale a pescaria 0,70 0,80 só que ele tá com um cara que não vai voltar Gledson por enquanto porque a primária é de baixo então assim o certo era você ter pego a venda de 5 batido o scalper no rompimento do fundo e agora você tá assim seguindo com a mão pequena porque o alvo é 680 porém quando voltar num minuto você vê a oportunidade de fazer a operação Saúl olha só quando você coloca aqui o indicador que tem ele chama aqui roteamento meu preço médio no dia você inclui ele aqui você pode colocar quanto que você quer ganhar no dia e quanto que você aceita perder ele vai riscar essas linhas mas ele vai aparecer esse cara aqui tá vendo a 730 então no real dá uma olhada no preço médio que o teu financeiro no ativo tá marcado aqui 152 148 entendeu então aqui ele tá caindo até 680 vamos dizer ele pode ir até 680 pra cima ele volta na média eu preferiria esperar do que vender fundo aqui até porque você já vê que ele rompe e volta ele já rompeu duas vezes não sei se vocês tem essa percepção ele rompeu aqui voltou e já rompeu aqui e voltou então pra quem vende aqui você vai ficar vendido no fundo apesar de eu achar que ele vai cair é 070 080 com stop a 155 ok Márcio vamos lá Elaine Luri Martins Isaías Vitória vocês não estão participando Glaucia não estou vendo nenhuma pergunta de vocês Wagner preciso que vocês participem vocês tem que tirar as dúvidas gente José André Felipe Jociclei Jean Robert Arnaldo Renan Felipe vamos lá não não porque você tem que trabalhar o stop naquela venda do 040 era risco zero você não fica negativo você não perde entendeu eu nem olhei o dólar ainda vamos dar uma olhadinha no dólar aqui enquanto só para a gente ver ó o dólar o movimento dele olha que engraçado aqui né como a gente consegue ver visualmente eu quero que vocês como um todo perna 1 perna 2 tem algum tempo aqui que está falando que vai subir e olha como você consegue enxergar a mudança dá para ver direitinho como é que ele caiu olha olha a pescaria aqui ó no minuto se você fez a pescaria aqui ó venda em 47 43 outra coisa olha o valor up do dólar primeira vez que toca bateu 50 e meio 51 já caiu no 49 e meio aqui outra coisa assim que eu gosto de fazer por exemplo você vendeu o valor up né ó vou dar um exemplo vendi o valor up no 1 e meio vendi ele fez mínima na vela eu não ponho mais stop de 4 pontos eu zero o stop aqui na máxima diminui o risco quando vai dar errado ele teria que cair de uma vez são coisas que ao longo do tempo vai às vezes você está achando assim puxa eu vou fazer é como falam vou fazer o trade do valor up vendi a 51 caiu no 49 e meio fecho metade jogo médio para cima normalmente é o 15, 5 e 1 tá ô Saúl o então eu não saio da operação mas você tem que entender que você tem que estar com o stop ajustado tá Sasha principalmente dado porque o dado dificilmente muda o consenso de mercado normalmente é uma realidade então a maioria das vezes não vai dar nada isso aí eu gosto de vender na primeira ok agora outra coisa que você pode fazer e aí só para você entender a tua venda de valor up ela pode ser baseada o seguinte na tendência primária do dia vai ter mais chance de êxito então se o mercado está caindo você vai se ele está subindo por exemplo olha o trade do dólar em 5 minutos ele ainda não deu errado o valor up ele está brigando lá se você seguisse a regra estratégia ainda está com chance de dar certo está brigando lá no ponto está certo eu particularmente não gosto de deixar ele brigar aqui agora porque assim ou você fez o parcial eu não gosto de dar mole já entrei ele tinha que ter caído eu zero no preço zero meio ponto para baixo coloco stop no preço que eu entrei entendeu não perco nada está diferente do padrão agora não deu errado a estratégia ainda se você está cumprindo a estratégia a venda foi no 51 o stop está no 55 já se você olhar o gráfico de 5 minutos do dólar alguns podem imaginar o seguinte ó se você puxar uma linha de tendência de baixo para cima você pode entender pô ele está chegando na retração se ele der uma venda aqui o MACD está quase cortando talvez você pudesse tentar focar numa operação de tendência no dólar perna 1 para baixo perna 2 testando o topo e assim que ele perdeu 48 ele sugere cair para 32 sugere cair para 20 você tem que trabalhar com o mercado com o que o mercado está te dando não é só vender por vender você está vendendo uma tendência de alto preço acima da média MACD cortado tá não esquece disso essas são as otimizações as verificações a aferição da estratégia em termos operacionais o que que é isso você entender quando a estratégia tende a funcionar melhor ou pior o que é isso por exemplo eu passei uma estratégia para vocês de pescaria no índice 65 pontos de stop vamos supor que você venda aí 980 porra você vai pôr stop por exemplo a 045 ou vai pôr acima do 100 porque o valor up está no 090 entendeu o valor up você sabe que é um ponto importante exatamente pode sim e você pode vislumbrar um alvo maior olha como é legal ou visível tá você entender como é que o mercado caiu tá visível vocês tem que treinar olha a mudança de comportamento ele quebrou o padrão do que ele tinha fazendo então opa agora talvez ele corrija na média olha o valor up do dólar segurou no valor up não passou não olha os 5 minutos do dólar agora o Gledson o jogo é esse aqui você viu o valor up do dólar beleza aí você também já viu a possibilidade de uma reversão de 5 minutos olha o MACD de 5 porra em vez de fechar tudo fecha 70% da mão e deixa o resto correr a risco zero stop no preço o ponto é importante e deixa o resto e deixa o resto e deixa o resto e deixa o resto você vai ajustando a entrada na média pra ficar sempre no meio da média por exemplo, baixar a entrada que está no 0,40 no índice então, é que aqui eu só queria que fechasse pra dar o financeiro do dia certinho, porque pulou a ordem pelo pelo demo porque assim, ele vazou direto do 0,50 pra 0,40 por exemplo, aí não tocou o 0,45 o stop não acionou, é um errinho do simulador ele passou direto, entendeu? agora, aqui não vale nada né Tiago, eu só estou ajustando pra vocês verem o financeiro, como ficou qual foi a exposição que a gente teve no dia, entendeu? eu não gosto de fazer scalper no dólar após consolidação mas, eu acho que esse daí é o ponto que eu acredito que a análise técnica seja o mais fraco, tá certo Medeiros? porque assim, aliás, o tape reading porque a análise técnica ela permite que você olhe o dólar e tenta identificar agora não 2 pontos, 3 pontos mas 30 pontos, 20 pontos pra baixo é o que o dólar sugere e aí eu tento buscar isso aí trabalhar minha mão em cima do que o preço tá fazendo entendeu? eu sei da condição do dólar eu sei que ali, ó ele já testou o topo parou no valor up e se eu tô de olho numa venda puxa, olha que condição bacana que você tem de um grande trade ele vai perder a mínima da vela de 60 minutos o 15 tá longe da média então, você tem condição de visualizar não 2, não 3 mas 30 pontos então, eu não gosto de operar as consolidações apenas pra consolidações pra fazer apenas scalper, entendeu? mas, essa eu acho que é o ponto fraco do tape reading que ele não consegue visualizar alvos grandes pras operações não consegue entender comportamento de preço e aí, ele tem que vir acompanhando ponto após ponto então, um lote escondido ele vai ser sempre um lote escondido não importa se tá dentro de uma tendência de baixa ou dentro de uma tendência de alta ele vai considerar que ali é um ponto onde o cara tem interesse de vender vale a pena fazer o scalper e assim por diante você vai trabalhando tá? basicamente é isso olha a alavancagem do dólar aqui Gladson a moleza que o preço te dá quando eu falo moleza gente, não quer dizer que vai dar certo eu quero dizer que é o sonho de consumo pra quem vendeu aqui porque aí você vê perna 1 ele faz a 2 e aí na 3 aqui você vai alavancar aí você vai pensar em alavancar aqui supondo que ele vai perder esse cara só que o teu stop total vem pra cá e aí você vai usar esta potencial este ponto que você vendeu no início aumentando aqui vai usar uma defesa pra ter um stop pequenininho aqui ou até mesmo de 0 entendeu Gladson? porque é o rompimento de 5 e você consegue ver que um minuto parou pra te dar uma colher de chá ele vai deixar o stop no 47 e a alavancagem no 43,5 pensa o seguinte vamos supor que eu tivesse vendido no 51 vamos lá 51 51 vendi vou aumentar no 43,5 então assim mais 43,5 1, 2, 3 divide por 4 meu médio 45,5 eu posso colocar o stop no 45,5 na hora no preço se descer eu ganho muito se não descer eu não perco nada agora você precisa acreditar né Gladson eu preciso acreditar todos nós precisamos acreditar que ele vai perder o fundo e vai cair que vai machucar então Felipe a regra vai ser você usar o financeiro ah vai dar certo não sei o que eu sei é que aí gerava uma condição boa de venda de risco pequeno olha o scalper pescaria do índice deu certo ou não deu e esse tem mais valor porque ele está a favor dos 5 o mais importante gente é ganhar não é ter uma estratégia não ficar desesperado o desespero não é bom não é bom vamos lá preciso de perguntas é ele foi ó a regra é o meio termo da média não esquece hein era para estar vendendo 995 010 005 certo Marcos então Dirceu ele pode buscar o ajuste você sabe disso da mesma maneira que no índice aqui agora você sabe que tem uma puta oportunidade de venda quem é que consegue já ver a puta oportunidade de venda tem que ser rápido é a mesma regra que eu estou falando para vocês acabou de acionar outra alavancagem é 870 Jossi Clay mas é a oportunidade e aí ó o que é a oportunidade você sabe você sabe que o 5 testou fundo rompeu fundo está em tendência de baixo você sabe que um minuto rompeu fundo testou topo e vem para cair você sabe que o tempo menor fez um para baixo dois para cima e está acompanhando então a venda 870 de alavancagem com esse top aqui no topo de verde para fechar a alavancagem no 805 810 Robert acabei de sinalizar o preço está abaixo da média de 1 você vai supor que ele vai na de 5 primeiro não é mais fácil supor que ele para na de 1 antes de tudo Jossi Clay pegou o trade você é trade dado hein Jossi Clay isso aí é alavancagem 870 porque a máxima a mínima da vela branca é 875 então o sinal é no 870 caiu no 820 50 pontos põe no bolso alavancou saiu entrou saiu segue com a operação de alvo vai cair mais? provavelmente está indo para o 680 fator que vocês conhecem 1 minuto sugere que o alvo dele é para 590 mas a alavancagem é entrou saiu entrou saiu vamos supor no dólar Igor eu já estou no trade vendido no dólar perfeito está alavancado o stop agora poderia ser no 43,5 eu gostaria de ter batido 43,5 e já ter fechado no 41 alavancado aí você vai falar por que? porque você pega 2,3 pontos com dólar com a mão mais carregadinha imagina que você entrou o primeiro trade com 4 contratos bateu 12 2,3 pontos com 12 é 360 reais depois no bolso 360 vai aí Igor tudo bem eu estou fora eu estou fora média móvel é a venda então no 45,46 é a pescaria e aí você vai vender aqui pode usar a estratégia só de pegar os 6 pontos ou quando ele for para perder o 41 aumentar na mesma regra do índice por que mesma regra? porque ele já rompeu o fundo de 5 então toda vez que ele chega embaixo ele realinha com 1,5 e o tempo menor que 1 todos vão falar em queda então é a história momento fazer dinheiro onde que está isso? o índice vai poder corrigir nos 5 minutos 52.080 no VALUAP a alavancagem vai ser no preço o Juan então pensa o seguinte eu acabei de montar uma operação no índice vamos pensar assim eu vendi as 995 e aí eu falei puta 970 eu tenho que minto 870 eu tenho que alavancar então mais 870 então então vai lá entrei no risco 25% da mão mais 75% então 870 vezes 3 1,2,3 divide por 4 médio 901 bati 870 stop é 905 acabou se voltar paciência começa de novo se der certo você guarda a alavancagem tá não não pensa em ficar pensa em fazer dinheiro ah Igor eu vendi aí agora na média pois é deu errado pode ser agora lembra o seguinte vendi a 960 vou pôr stop a 0.25 eu colocaria acima do valor up sempre é a notícia que deu uma mexidinha aí né metade eu sou ser humano e aí não tem jeito entendeu o dia que as coisas não funcionam por exemplo queria vender na média de 5 aí não pega a venda entendeu complicado esqueci uma ordem aberta executou uma compra aí naquele caso deu certo ela voltou mas aí não volta já dá um stop tá entendendo são coisas que é difícil de mensurar a técnica ela é muito limpa pura porém quando a gente põe o nosso sentimento no jogo a gente enfrenta o fantasma nós eu eu fantasma entendeu o que que eu quero passar nessa aula de hoje queria que vocês entendesse que a leitura ela tem que ser dinâmica você não pode ficar enviesado você não pode ficar estagnado você tem que saber o que fazer o que que ele tende a fazer saber a hora de se expor isso mudou minha vida cara eu não tenho noção agora essa aula vocês tem que estar tirando assim não assistiu uma vez mas assistiu uma vez treino uma semana depois revê ela e aí conforme vocês vão assimilando situações de mercado que vão aparecendo quando você reassiste a aula você começa a puta então isso aqui é aquilo ali tá vendo por isso que é importante ver e rever ver e rever tá é sempre o ideal ok deixa eu ver aqui exato né ó que não tem como acho que para todos a resposta deve ser óbvia para todas essas negócios não deve venda de contrato principalmente quando a tendência de baixa precisa ter saldo ou dá pra fazer aluguel de contrato na verdade Isaías os contratos futuros você precisa de uma margem depositada pra cada contrato no caso do mini índice você precisa de 90 reais pra operar um mini ou seja se você quiser operar 10 você tem que ter 900 na conta se você quiser operar 20 1 em 800 a conta é assim tá então você precisa ter a margem de garantia os dias onde o mercado ele estoura pra cima estoura pra baixo são muito atípicos eu não trabalho com essa expectativa no dia a dia e eu trabalho que esse dia pode ser o dia que eu vou perder nos demais dias quando o mercado se tornar legal respeitar a análise eu vou ganhar todos os dias vocês precisam pôr isso na cabeça não trabalhar com o improvável trabalhar com o convencional aquilo que tá a todo momento e a gente fica pra quando a técnica respeitar claro eu fiz a primeira operação eu imaginava que ele ia testar topo e romper fundo ele pega a minha ordem rompe topo eu já opa tem algo errado o próximo trade eu não vou entrar com mais mão de 3 eu entrei ele com 2 automaticamente porque eu já vi pô, o mercado tem grato tava sugerindo queda e subiu será que eu tô vendo as coisas certas no dia? isso tudo não é técnica é atitude minha é atitude que vocês tem que ter cada vez que ele romper o fundo ele vai cair mais Jusclei o alvo tá pra 680 e você sabe disso olha o dólar onde se encontra lá olha a pescaria no 45, 46 3 pontos 3 pontos 3 pontos rápido rápido ah, mas eu não vendi eu estopei eu alavanquei cara você vendeu no 43 bateu 39 você não vai zerar? aí quando a gente deixa o mercado definir é muito engraçado pensa o seguinte eu vendi o dólar 2 contratos a 51 vendi mais 6 a 43,5 e 44 que é o rompimento tá? então você pega aqui 44 vezes 3 mais 51 divide por 4 45,75 significa que eu estou com 8 contratos tá certo? 8 contratos médio 45,75 ele vai a 40 39,5 vamos pôr aqui ó menos 40 vezes 8 contratos vezes 10 reais pro ponto 460 reais tava na tua mão o que mais você quer? 15 minutos sabe quanto que é preciso pra operar 8 contratos? 150 reais é a margem do dólar vezes 8 você tinha que ter na conta 1200 você tá ganhando cerca de 35% do capital que você tem investido não zerar é você dar margem pro azar ou acreditar que ia mais se você acredita que ia mais não tem problema mas você tem que assumir que você falou ia mais eu paguei pra ver me dei mal agora quando você põe a ideia de pôr dinheiro no bolso 5 pontos é muito dinheiro pensa no capital que você tinha alocou pra ganhar isso o dinheiro não leva desaforo pra casa quando você tratar o dinheiro com desrespeito ele vai te dar uma bufetada na cara quando você aprender a agir de maneira a proteger o dinheiro você vai ganhar todas 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 e errar de vez em quando aí em determinado momento você já ganhou tanto que você fala sabe de uma coisa hoje eu vou pagar pra ver e aí você já não tem mais compromisso com se der certo ou se der errado já não incomoda mais o problema é que as pessoas antes mesmo de ganhar tratam o dinheiro com negligência não aprendem a guardar o dinheiro isso é terrível então o Jociclei a alavancagem ela é prevista aí eu só sugiro o seguinte se eu fosse alavancar eu não ia bater agora porque ele tá caindo direto muitos pontos ou eu bateria na perda dessa vela que é um dojizinho essa ou eu bato agora antes porque eu ia supor que ia romper o fundo de 60 e ia cair beleza ou agora porque eu consigo ver perna 1 uma perna 2 maior e um movimento maior sugerido pra baixo também só que assim a maioria de vocês a maioria de vocês não deixam de ganhar dinheiro porque não conhecem a técnica vocês deixam de ganhar dinheiro pela atitude é isso que vocês tem que pensar não é rápido na análise o Jean pensa o seguinte deixa eu te fazer uma pergunta Jean Mark Bordas qual que é a sua profissão meu querido chega lá de novo Yuri é venda de novo no valor app eu acho que ainda é muito cedo pra pensar no valor app até porque ele tá na retração do preço aí onde ele tá entre 45 e meio 47 é a resistência agrônomo ó Jean vamos pensar o seguinte eu sou paulista nunca vi um um canavial na minha vida se amanhã eu fosse plantar cana você acha que eu ia me dar bem? a venda do valor app aí o que que eu quero dizer com isso Jean? eu tá pode ter saído notícia também o que que eu quero dizer com isso? é preciso experiência eu preciso saber que tipo de praga que acontece eu preciso saber quando que tipo de terra é melhor eu preciso saber quanto de água eu preciso pôr eu preciso saber que tipo de cana eu vou plantar eu preciso saber qual é a condição do clima então porra meu não adianta a gente querer meter os pés pelas mãos o tempo vai fazendo você adquirindo você vai conhecendo uma praguinha maior mais danada você faz essa fila da puta aqui eu vou matar ela de outro jeito aí você vai atrás eu vou mata essa praga aqui assim pô aí você descobre pô se você plantar esse tipo de de cana nessa região ela é mais resistente se você jogar o produtinho X e Tron Z ele vai proteger e essa praga aqui não vai aparecer na tua plantação é tudo assim na vida inteira é assim só que no mercado a gente negligencia isso e quer tudo da noite pro dia por quê? porque o dinheiro é a história do dinheiro fácil e mais difícil do mundo porque tá tão perto de você pegar o dinheiro que a gente negligencia a porra toda você acaba supondo que por achar que é fácil ele vai vir fácil porque querendo ou não você olha o analista você olha o operador o trader pô, todo mundo ganha e você não tá conseguindo e aí você vai negligenciando o clima se tua plantação tinha água se o tipo de terra lá tá com o pH certinho pra a planta se desenvolver se você tava alimentando a planta corretamente tem um monte de coisa que tem que se analisar só que só o tempo vai trazendo experiência e aí você vai aprendendo quando chegar em depois de 20 anos sendo agrônomo o cara vai falar vamos plantar cana aí você vai falar assim cara, onde você tá? em que região do país? aí você vai falar pro cara assim meu, você tem que ó, nessa região aí devido ao clima você tem que usar essa planta você tem que pôr esse produto esse tipo de praga dali entendeu? é assim que vai funcionar e isso vai ser pra qualquer profissão não vai mudar nada pois é, né o Leme tá brigando lá com a cara que agora vaza, né? né? qual o gain do dólar? depende pra cima ou pra baixo na volta se ele caísse a ideia era ter imaginado que ele voltaria pra 45, 44 se ele superou o topo agora ele sugere que ele parou de subir no 15 de cair pelo 15 minutos perdão abre o dedo fute agora ele sugere que tá indo pra máxima então o gain agora é ele voltar pra 61,5 ah, mas será que ele vai? não sei até porque se você olhar os 5 minutos ele ainda estaria numa região que é considerada teste de topo isso aqui é o imponderável do mercado você vendeu a 51 ele tava a 39,5 não pôs no bolso ele voltou e tomou o dinheiro o primeiro trade deu certo o segundo passou entendeu? ah, eu trabalhava só olhei o dólar agora fiz o value up paciência então todos vocês tem que apostar nessa condição como característica não vem nada de graça eu particularmente acho o índice muito mais fácil do que o dólar por questões óbvias o dólar é câmbio qualquer coisa mexe com o dólar vamos lá gente alguma dúvida alguma pergunta Cleuton não tô vendo você participar em Paulo Virgem Robson Marco Medeiro Sasha Itamar Tess Eduardo Eber Álvaro Hernani você não falou nada ainda ela serve pra qualquer ativo o Grazielli mas é o seguinte ela é diferente pra índice e dólar é a que eu passei funciona da mesma regra por exemplo deixa eu só dar uma olhadinha no dólar hoje pra ver se ele deu aqui a operação de abertura que depois vocês vão confirmar tá a operação do dólar é pegar o estouro de uma consolidação de 15 minutos então olha só 15 minutos consolidando quando ele abre na primeira máxima de vela você vai comprar 10 pontos pra cima você vai tentar pegar alguém vamos ver o que o dólar fez olha só ele estourou a consolidação pra cima então a abertura hoje do dólar é assim passou do 44 a compra o stop na mínima do dia operação de abertura no dólar estourou a consolidação primeiro rompimento de máxima de vela você vai comprar então rompeu o 44 era a compra 44,5 com o stop a 37,5 o alvo 54 pegou essa é a estratégia de abertura pro dólar hoje funcionou tá eu vou até mostrar pra vocês aqui deixa eu já pegar o arquivo rapidamente que aí vocês vão entender já tá aqui fácil então só vai entrar no drive deixa eu só abaixar ela pro computador aqui ó fazer o download fazer o download ela tá aqui ó que foi a que eu gravei tá ó vou abrir vou mostrar só qual é a regra tá ela já tá gravada eles só tão editando lá porque tem que cortar uns pedaços do vídeo que eu dei uma tossida tá com um pigarro lá aí eles tem que pôr no ar mas já tá gravado tá mas vai ver a regra acontecendo claro que assim no começo você tem que entrar com um ó estratégia operação de abertura venda eu vou pra compra aqui que é o que eu gravei eu vou descer ó vamos pegar aqui ó compra apresentação do slide atual vou inverter aqui o monitor pronto ó então vamos lá a visualização uma consolidação ou seja 15 minutos andando de lado você vai ver ó identificar uma consolidação no tempo de 15 minutos delimita os pontos onde ele gera compra e onde ele gera venda você desce pra um minuto quando abre o mercado você consegue ver que já rompeu a linha pra cima então se estourou a consolidação pra cima é uma compra aguardaremos o fechamento da primeira vela fechou a primeira vela rompimento da máxima é compra o stop vai na mínima do dia o gain no caso do índice 150 pontos acima pronto agora é só aguardar o resultado da operação chegou no alvo depois disso o mercado vai se mexer tem um exemplo do dólar aqui ó consolidação de 15 mesma regra estourou a consolidação na abertura primeira máxima e stop na mínima do dia aqui pode ter um roubo e eu preciso lembrar pra vocês porque ele pode ter rompido aqui pode não dá pra me saber agora e ter stopado aqui pode mas ele pode ter feito a mínima antes de ter rompido a máxima porque a vela era negra ele pode ter caído pra cá aí depois ele volta pra cá ele comprou aqui com stop aqui então só esse conceito tem um roubo aqui mas é um roubo que não dá pra saber agora porque eu precisaria ver como que foi a negociação da vela durante o dia como não tem fica aqui então compra stop 10 pontos pra cima alvo do gain e aí se eu não me engano tem outro não é um exemplo só tá aí pro índice tá gente e pro dólar é essa regra uma vela já é suficiente pras ações eu traria pra vela de 5 minutos é só a única coisa que vocês vão ter que pôr tá então ô Glaucia mas é exatamente isso entendeu quem que tinha perguntado aqui deixa eu ver a leda né não não foi a leda a Elaine então aí olha só vamos dar uma olhada aqui no início porque é o seguinte ele tá chegando perto do alvo né Elaine você vai ficar vendendo agora quando ele chega no 680 aqui é o alvo da operação você sabia então por exemplo aqui você já tem que pôr tudo no bolso porque teoricamente o 5 não vai cair mais aqui já é previsto subir entendeu e aí você vai vender de novo aqui no alvo da operação esse é o discernimento que você vai precisar assim poxa o preço tava lá nos 52 mil 200 caiu pra 600 600 entendeu Elaine 600 600 pontos de queda você sabe que o preço tá longe da média de 1 de 5 ele vai voltar ah mas e se ele cair que se lasque agora o seu dinheiro merece alavancar aí teoricamente sim se acha só que o que que acontece a compra aqui é difícil porque o stop é frágil porque o minuto tá falando que eu rompe fundo então você teria que comprar e tirar o stop dessa região uma mão pequena e aí por exemplo caiu no 625 você tem que pôr stop a 495 100 pontos pra baixo pelo menos eu normalmente uso 150 o Luiz Ribeiro vale a pena operar na abertura Luiz o pessoal que me acompanha lá normalmente nos primeiros 10 minutos de pregão eu já fiz minha meta financeira só que o seguinte eu eu nem espero o sinal muitas vezes eu compro num ponto que eu acho justo a regra do sinal é só pra caracterizar o que eu imaginava mas se eu acreditar que ele vai cair ou que vai subir eu tomo antes sempre ah tá aí no 800 dava de novo que você tinha e sabia pra onde ele tava indo entendeu Elane não não é só um aproveitei o teoricamente o esporro certo o esporro serve pra todo mundo presta atenção no alvo tá no alvo não vamos fazer mais não dá mais aí no 800 você ia pensar poxa eu vou vender a 805 com stop total no 885 e vou tentar fazer o scalper pra baixo teria dado certo de novo mas você sempre consciente no alvo de 5 minutos agora acabou a festa eu chamo na sala aqui que as meninas já foram pro baile não tem mais mulher bonita aqui os rapazes bonitos pra você Elane não tem mais aí então agora você vai ficar com o pessoal que tá bêbado entendeu que é meio inseto você não sabe nem o que você vai arrumar pra cabeça então a melhor agora é não fazer nada quantos pontos você põe na alavancagem normalmente eu quero pegar 80 Tiagão só que é o seguinte como eu alavanquei eu tô com o dedo já no botão zerar tipo o 80 se for bonito o negócio caiu 80 eu já fecho maravilha ganhei 80 mas se de repente tá com 60 eu fecho com 60 com 40 40 o meu objetivo não é ficar grande no fundo mas é entrar e sair pegar o dinheiro e acabou vai embora aonde que o índice sugere voltar agora né que é uma coisa que dá pra ver olha o gráfico de 5 minutos olha a vela que ele já deixou lá bem no alvo um martelinho uma vela ascendente vai subir pode subir vai cair pode cair agora aqui a história lá do fractal 5.3 que eu postei pra vocês no gráfico lá quando a gente fala de tempo gráfico poxa você tá vendo o mercado cair e aí ele tá vindo fazendo aqui a sacanagem dele rompe você vai pegando os rompimentos cara a probabilidade dele começar a falhar no alvo aqui você não pode vender mais aqui é loucura porque é a questão da previsibilidade ele tava aqui e quando ele estava ali você supunha que ele viria pra cá eu fiz o comentário com o exemplo de ontem então ô Thiagão mas eu acho que se você fizer com 20 com o tempo você vai descobrir nossa 20 tá fácil toda vez da 30 é 40 aí você vai aumentar pra 25 pra 30 e vai chegar uma hora que você fala olha 150 não dá vou ficar com 35 que 35 o índice de acerto é bom também entendeu mas entrou saiu você não pode ficar pendurado pensa o seguinte pode cair pode não é essa a regra eu não tô falando de ganhar ou perder eu tô falando de você julgar o que é bom para o seu dinheiro ou o que é ruim para o seu dinheiro então eu jamais queria ficar vendido agora aí você olha por exemplo todos os outros tempos gráficos sugerem queda o 15 minutos em relação ao movimento de ontem ele sugere que poderia cair mais naquela linha ele tá indo pra então 370 mas eu acho que você não deve ficar grande aí mais tipo vender e falar não vai cair por 300 eu vou cruzar o braço e seja o que Deus quiser porque aí você vai deixar o mercado definir e o mercado é bandido o exemplo tá na nossa cara olha o dia de ontem vamos pegar o dia de ontem olha só dia de ontem tá então ontem quando você olha o que o mercado fez pensa o seguinte quando ele abriu ontem ele falava assim ó na sexta-feira eu deixei perna 1 e deixei uma perna 2 aqui então eu vou cair entre 100 e 161% ok ele fez 100 e depois durante o dia ele fez máxima de sexta pra mínima abertura com a máxima do dia ele falava eu vou cair no 250 depois disso se de repente você chegou no 250 e vendeu lá ele voltou pro 600 não tem dinheiro ali você tava vendido tomou calor e vai ficar negativo aí a regra é você sabia que caía o mercado caiu só que você perdeu dinheiro porra tem que prestar atenção no que tá acontecendo a importância dos tempos gráficos é justamente essa você saber por exemplo que você tá num campo minado se você ficar vendido vai explodir uma bomba pra você ou pode explodir você tá caminhando na ponta dos dedos ok então comprar aí seria uma boa estratégia depende eu posso chegar aqui agora e fazer assim o meu amigo Gabriel comprar aqui 50 contratos aqui ó 50 pronto eu reduzi meu médio qualquer coisa pra cima ele vai me dar dinheiro etc mas qual o valor disso comprar caindo é uma estratégia ruim porque você tá sabendo que por exemplo ele vai voltar nos 700 é venda média móvel de 1 se ele for subir um pouquinho mais ele vai demorar então não é legal fazer isso vocês podem ver que nenhuma das operações que eu passei eu tenho estratégia tá certo e eu tenho estratégia onde eu consigo operar o contra tendência eu sei que ele vai corrigir eu não sei quando mas eu sei que ele vai então comprar aqui do jeito que ele tá esticado não tem problema o problema é o tamanho da mão então sempre que você for fazer qualquer coisa o ideal era você vir e fazer assim olha sabe de uma coisa eu vou tá certo eu vou montar uma estratégia vou ficar comprado pequeno tá tá vou ficar comprado pequeno e esse cara pequeno significa assim puxa eu tô positivo no dia eu acho que ele tá no alvo aqui 680 650 650 40 não é um ponto não muda nada porque você não vai ganhar dinheiro se você ganhar 30 pontos pra cima ou pra baixo agora você quer montar uma estratégia pra caso ele vá na média imóvel de 5 então você vai falar porra comprei aqui vou pôr meu stop aonde no 445 pronto tirei da região de alvo e foi bem aqui é o limite mas é besteira fazer isso porque a gente já viu que tá caindo exatamente Alan você sabe que tá caindo porém agora como é que você vai entrar numa operação se as correções são iminentes vocês também sabem que o mercado faz perna de tendência e perna de correção como é que você vai se expor agora passou a oportunidade o cavalo branco passou você não pulou em cima agora você tem que esperar o próximo o próximo é na média de 5 de novo ou quando um vazar a média pra cima porque ele tende a cortar o MACD e voltar pra cima entendeu comprar agora eu até faço mas eu faço e assim as pessoas não tem noção por exemplo quando eu tô na sala eu adoro vender aí eu falo assim pro pessoal galera vamos vender aí eu bato 16 na primeira mão e bato 50 na segunda ganho dinheiro beleza aí você fala igual dá pra comprar foi dá aí eu vou lá e compro 3 para e pensa acha que eu tô convicto naquela compra 3 pra quem opera 50 olha a diferença eu tô na sala e eu tenho que estar lá às vezes muitas vezes passando operação para as pessoas que estão chegando teve pessoas que chegaram às 9 como a gente hoje e conseguiram pegar o alvo todinho beleza o cara sabe é pra baixo rompeu a consolidação voltou na média de 5 alvo 680 você fez o seu trabalho fez seu dinheiro era a meta obrigado até amanhã só que agora 11h35 tá chegando outro camarada que ele fala o que tem pra fazer agora bem agora é uma compra porque não tem mais como vender aí só que realmente vale a pena você tá entendendo eu falo pro cara que não vale a pena e eu não vou fazer essa compra aí ah mas você fez a compra fico fodido assim mas eu vou entrar entrar com 2 porque se der errado não me rola né que assim se eu comprar 16 aí eu vou fazer o que todo mundo faz vou entrar vou tomar stop vou perder meu dinheiro vou devolver o financeiro aí eu vou começar a operar mesmo tentar recuperar psicológico vai pro ralo e não tem mais o que fazer então na venda não eu vou vender se chegar num ponto eu vou vender do jeito que eu quero vou fazer na mão porque eu acredito que vai cair agora na compra não dá mais entendeu então o risco é pequeno o stop seria deixa eu pegar aqui a venda seria nos 565 o stop está nos 645 e você está apostando que ele continua a cair eu acho que não está errado pensar assim ô Felipe então você vai ser pontual eu compro aliás eu vendo e sei lá vendi 560 bateu 520 eu vou sair mas o crime da mala preta é que o cara não estopa não tem problema em vender aí curto só que aí você deve ser prudente porra está no alvo normalmente eu entro com 10 contratos eu vou entrar com 4 porque eu sei que a probabilidade de falhar é muito maior do que as anteriores e sei também que ele poderia cair continua acreditando que vai cair perfeito a questão é ser prudente dá uma olhadinha no dólar então o dólar agora é a mesma regra ele mudou o comportamento veio pra cima do VWAP segurou o VWAP segurou a média móvel pescaria na compra MACD cortado pra mim o sonho de consumo era ele fazer isso aqui o que ele fez agora parar uma vela sem romper o topo então ele fez 56 contra 55,5 quem comprou aqui ou no VWAP ou no pescaria já deu gain média móvel e agora eu até alavancaria aqui supondo que é continuidade da tendência 1 pra cima 2 pra baixo então acima de 56 ele está indo pra 63 e o bateria 5,6 posso ver a alavancagem no 59 então você tem que vir aqui o o Priscila no botão direito no gráfico propriedades e você vai desmarcar esse negócio aqui exibir indicadores no eixo de preços porque aí o seu indicador fica o colorido lá em cima e atrapalha e aqui também tamanho da escala de preço você consegue aumentar a escala a escala de data ajustando aqui então quem não está posicionado tem que testar o VWAP então aqui 51 51,5 50 é a compra de risco não pode perder no meu modo de entender o 48,5 se romper agora o 46 você tem que apostar porque no dólar no caso ele está com máxima de 15 minutos os 60 minutos do dólar ele tem máxima no 55 ele já fez 56 ele vai pra continuar então você tem que apostar basicamente todos os trades de hoje deram certo o que não dá certo o que não dá certo é às vezes a nossa atitude então por exemplo o trade do dólar o cara vendeu bateu a alavancagem chegou no 40 está ganhando 5 ele ah não não sabe de acordo não vou fechar acho que vai muito mais ele achou eu não estou falando que está errado agora eu colocaria stop no preço não sairia negativo tem gente que vai stopar e virar prejuízo está no 40 não pode voltar mas tem que andar são detalhes a diferença entre perder e ganhar ô Robert 55 e meio aqui só pode subir tá o stop se alavancar 52 vamos lá gente está dando aí 11h40 eu quero até encerrar a primeira parte aqui do dia de hoje que é das 9h a meio dia queria saber se tem alguma pergunta sobre abertura sobre o scalper pescaria que foi o que tinha agora à tarde provavelmente a gente vai ter mais operações de alvo para fazer acabei de comentar já ele deu alavancagem ele só pode subir ele está indo para o 63 a entrada para quem está fora está na média 51, 52 o que vocês tem que olhar olha para esse gráfico do dólar a primeira coisa quando eu bato o olho nesse dólar eu vejo isso eu vejo subiu aqui esse é um movimento de um minuto sugere andar até o 63 64 sei lá quanto mas dentro desse dá para você ver como o mercado vem se comportando isso aqui mudou a regra entendeu repara olha olha o fractal 5,3 aqui na tua cara ó tá na cara sim sim olê da tarde sou eu de novo tá olha lá o 59 do dólar o Robert tua alavancagem não zerar Robert é a tua pegada você achou vai mais vai menos eu acho que vai para 80 vou segurar boa Dantas só que ó Dantas eu passei estratégias separadas eu vou te dar uma dica aqui meu querido tava bonito esse movimento do dólar quando eu falo bonito não tô falando que eu sabia o que ia acontecer nem você mas ó é o tipo da hora que você tem que pensar em ganhar dinheiro fez uma perna 1 bonita parou na retração média móvel sustentou fecha 2 com 5, 6 pontos paga 1 para ver põe stop no preço e aí alavanca de novo aproveita para ganhar dinheiro quando o mercado está bom quando está ruim não tem jeito Wagner Portes pegamos aí os caras ou não o Gabriel vai sair na aula eu só mostrei que o dólar no dia de hoje deu a operação que está escrita lá a tarde porque não dá tempo agora eu preciso parar tá Sasha o Vitório qual é o alvo do 1 minuto aí olha que engraçado 1 para cima 2 para baixo qual que era o alvo do 1 minuto ele vai até o 64 63 por exemplo você acha que eu vou comprar o dólar agora 60 nunca não pensa umas coisas aqui que eu queria que vocês é o outro trade do velo up do dólar ali ele não era o primeiro toque já é o segundo toque entendeu Hernani então toma cuidado o dólar olha lá onde ele está chegando análise técnica é previsível ou não dava para saber aonde o preço mudou falando que iria voltar a subir não dá para ver nitidamente onde que ele começou a mudar não estou falando que você ganhou dinheiro estou falando da visualização visualizar entender não quer dizer que você vai ganhar dinheiro aí eu pergunto para vocês aqui eu sei que o rompimento da máxima do dia é no 61 mas eu estando com o preço aqui sabendo que ele cai para cá julguem será que vale a pena eu entrar aqui agora mesmo será que realmente meu dinheiro nasceu para isso então Luiz Ribeiro você acha que fazer alavancagem na formação da perna 3 seria arriscado eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você seja inteligente vou te fazer dois comentários primeiro eu tenho 12 anos de experiência e nesses 12 anos eu testei de tudo o segundo comentário é o seguinte Luiz Ribeiro eu estou no jogo pelo dinheiro se você acha que eu bato no rompimento alavancagem será por quê? essa é a pergunta que eu quero que você lembre pode ser pode subir agora ele não pode fazer isso aqui porque quando ele fizer isso ele fala que está caindo para cá vamos dar uma olhada no MACD de um minuto ainda não está cortado para cima ainda não é o momento que ele vai subir o problema do alvo de 5 minutos do dólar é que ele não tem nenhum gráfico que sugere isso o 5 talvez sugira isso agora o 1 está muito esticado então é normal que o 1 corrija 74 é o alvo do dólar 73,5 75 é o mesmo número está certo Marcio agora uma coisa é o que ele sugere e eu vou te fazer um comentário se eu tivesse entrado aqui que é importante comprei aqui média móvel a Valoap funcionou todos a primeira vez que o Valoap voltou após ter passado média móvel pescaria não assinou stop alavanquei aqui porra pensa nisso cara porque é importante então vamos pôr uma regra básica aqui comprei no 49,5 49 meio termo da média alavancagem foi no 55,5 lembra que foi comentado aí faz uma conta assim 49,5 mais 55,5 1,2,3 divide por 4 meu médio é 54 ele está no 64 se eu entrei certo se eu entrei com dois contratos lá embaixo e eu aumentei para 8 isso aqui é vezes 8 vezes 10 estou ganhando 800 pau você acha mesmo que eu vou deixar ele voltar para 56 voltar tudo que eu ganhei onde está a hombridade do camarada de falar meu preciso ficar com o dinheiro preciso ser recompensado pela análise que eu fiz pode subir pode mas você vai deixar o acaso eu faria o seguinte eu fecharia 6 contratos 600 pau fica para mim e arrisco os 200 nos dois restantes aí paga para ver agora deixar tudo voltar na cara não dá entendeu impossível porque aí o cara vai ficar todo dia chateado porque o mercado daqui a pouco vai mudar para a tendência de baixa e aí como é que faz outra coisa pegou um trade porra ganhou 800 contos operou 10 contratos meu vai ficar operando o dia inteiro vai embora pega amanhã curto o dia compra um buquê de rosas para tua esposa vai pagar um almoço para ela vai comprar sei lá um vinho bom curte aprenda a viver a vida não se tornar um viciado um dependente de mercado entendeu o sonho de todo mundo é a liberdade que o dinheiro pode trazer e quando as pessoas vêem liberdade no mercado financeiro o cara se torna um aprisionado não consegue ir embora não consegue desistir não aceitar a perda isso são os erros mais comuns que acontecem com todo mundo tá bom gente bem eu acho que por hora essa primeira parte do primeiro dia estamos finalizados até porque vai dar 10 para meio dia não tem muito mais o que falar vejam revejam esse vídeo ele vai ficar comigo esse vídeo no meu canal do youtube então depois se um dia acabar o curso etc dá para vocês me pedirem eu passo para vocês não tem problema eu passo os links só não vou deixar público porque vocês pagaram o curso e é legal vou deixar lá em não listado tá certo e aí pode mudar o comportamento mas eu preciso que vocês para se tornarem pessoas mais consistentes entendam que o jogo é existe uma análise você acerta a análise você tem que fazer o dinheiro em cima do acertar e aí é só se expondo mas saber se expor faz total diferença então não é só estratégia compra vende dobra será que vale a pena vender no fundo do índice agora será que ele realmente vai cair dá uma olhada no dólar lá rapidinho imagina que o cara que está falando assim vai para 75 vai para 75 e agora o cara comprou lá no 63 58 como é que faz vai virar torcedor já estava no final do movimento ah eu sabia não eu podia prever que ali era mais difícil a probabilidade dele voltar era grande podia subir podia mas será que vale a pena me pôr no risco por o meu dinheiro 14 horas lemme tá 14 horas das 14 às 17 a próxima aula tá bom é pensem no seguinte eu falo isso direto e fui aprendendo e fui aprendendo com o tempo às vezes você tem um analista e ele é muito bom tá certo quando eu falo muito bom imagina um cara que acerte vai dar 20 caos no dia mas se você errar os 3 primeiros e acertar 17 depois não há Cristo que ganhe dinheiro porque a motivação o financeiro foi por ralo tá certo então não basta saber analisar tem que saber extrair valor quando der errado perder pouco algo que não te incomode isso tudo vai fazer diferença então a estratégia em si é um caminho pra você saber assim puxa aqui eu devo comprar é eu devo comprar mas tenta gerar a fuga o escape da cabeça eu vou comprar mas o que ele tende a fazer puxa ele tá em tendência aqui tem uma operação que é pescaria mas tem uma operação de alvo se ele parar antes do rompimento eu tenho uma oportunidade inigualável de alavancar minha posição com risco baixo é hora de eu fazer dinheiro isso tudo vai fazer diferença pra vocês não é só comprar a estratégia e eu tô falando gente no meu perfil quando eu falo assim e às vezes eu tô o André tá atrás de mim e eu vejo que ele olha pra mim assim até com uma cara de susto né porque nossa vai entrar vai sair ele tá comprando eu tô vendendo 70 pontos pra cima porque eu tô tendo a visão de venda no valor app entendeu são perfis então tentem entender o que mais vai se ajustar o que você quer hoje a questão de tempo disponibilidade quantidade de dinheiro quanto que você pode arriscar imagina você pode perder 100 reais e o outro colega 100 reais mas um cara tem 100 mil reais e o outro tem 2 mil reais 100 reais pros dois é o mesmo valor financeiro mas o impacto psicológico é diferente então saber lidar com tudo isso leva tempo administrar essa posição é difícil tá não se esqueçam ganhou um trade com a mão carregada no outro já diminui a mão você não precisa mais se expor devolver tudo o que você ganhou agora é só na certeza ok gente tô finalizando 11h53 muito obrigado a todos e até as 14h quando eu volto lembre-se embaixo aí do do quadrante onde vocês estão assistindo tem o outro vídeo que é a parte 2 então não vai ser mais nesse vai ser na parte 2 tá grande abraço e até daqui a pouco valeu e aí e aí Obrigado.